Professor, estamos ao vivo. Ok, obrigado, Glória. Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Vou esperar dar quatro horas para começar, para o tempo de todo mundo entrar direitinho. Obrigado. Bom, vamos começar, então, já com as perguntas. Acho que nessa era a aula. Inclusive, gente, se quiserem falar via microfone, é até bom, para ouvir, conhecer a voz de vocês, ficar menos impessoal essa barreira virtual que a gente tem aqui. E também porque a interação, a aula está sendo toda gravada, fica legal para ter as interações, porque só tem outra voz além da minha, narrando aqui. Mas que é vontade, quem sentir a vontade, que quiser falar. Giovanni, se quiser falar. O Matheus, acho que tem que habilitar, né? Giovanni Dalvi. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde, prazer. Boa tarde, Giovanni. Prazer em conhecer a sua voz agora. Eu estudo em São Paulo, né? Na hospital. E lá também tem essa diferença de física quântica e mecânica quântica. Mas as matérias são bem parecidas, assim. Então, eu queria saber, assim, você que já está mais tempo na física e tal, qual a diferença entre física quântica, mecânica quântica, física atômica, ou é tudo a mesma coisa, só nome diferente para a mesma coisa? Não. Física atômica é uma área, né? Uma sub-área, digamos assim, da física. A gente tem física nuclear, física atômica, condensada, a ótica, que está bem relacionada com a atômica. Inclusive, acho que isso vai começar a ficar mais claro hoje, na aula de hoje. Física estatística. Bom, diversas outras aí. Posso falar aqui cosmologia, gravitação, um monte de coisa. Agora, física quântica e mecânica quântica é basicamente a mesma coisa. Quando você tem essas diferenças de nomenclatura nos nomes das disciplinas, é uma diferença de nomenclatura e pura e simples. A gente, na UF, por exemplo, dando o exemplo da UF, a gente tem que para a disciplina da graduação a gente chama de uma coisa, para a disciplina da pós a gente chama de outra. Não é só para diferenciar o nome da disciplina. O assunto, o tema é a mesma coisa. E a mecânica quântica, mal ou bem, ela está presente em praticamente todas as áreas da física, de alguma forma. Então, é uma das coisas mais fundamentais. Ok, obrigado. Bom, vou dar mais uma vez as boas-vindas agora a todo mundo que entrou depois que eu dei as boas-vindas da última vez. E falar que vou começar agora a segunda aula do nosso curso de Física Tônica. Hoje a gente vai começar a tornar as coisas um pouco mais complexas. Mas eu ia falar, encorajar vocês, caso alguém queira fazer perguntas, eu gostaria de ouvir as vozes de vocês, já que estamos nesse ambiente virtual, tão impessoal assim, para tornar a coisa um pouco mais humana, um pouco mais calor humana. Vocês estão me ouvindo o tempo todo, mas é só a minha voz que fica aqui. Eu fico meio chato, me sinto meio sozinho. Então, quem puder, né? Eu sei que tem gente que pode não ter o microfone, não se sentir à vontade, em circunstâncias, mas quem puder falar, eu gostaria de ouvir. Beleza? Então, assim, vou começar já aqui a falar. Porque, como vocês perceberam, eu falo muito, né? Hoje eu vou tentar não me alongar tanto quanto ontem. Até porque a aula de hoje, a aula de ontem já tinha algumas coisas, várias passagens matemáticas, várias delas eu deixei apenas indicadas e botei o material suplementar depois lá na página do curso. Quem tiver entrado hoje, depois de, sei lá, 11, 11 e pouco da manhã, foi quando eu botei lá, já vai ter visto também que a aula de hoje também tem vários suplementos, que são basicamente os cálculos das partes mais complicadas, que na verdade para a aula de hoje são várias. Então, na aula de hoje a gente vai ter por que são várias? Porque quando a gente aumenta o número de elétrons, começa a ficar muito mais complicada a situação comparado com o que a gente viu na aula de ontem. Então, eu vou realmente usar mais esse material suplementar como apoio e vou passar realmente batido em várias das contas, mas vou apontar para o que são as coisas principais. da mesma forma que eu fiz ontem, vou indicar de onde a gente parte, qual o método envolvido para chegar no resultado e a partir do resultado discutir um pouco da física envolvida, quase como um convite para quem quiser estudar um pouco mais a respeito, procurar o curso de física atômica ou, claro, me procurar eventualmente, porque estaria à disposição de vocês para conversar. Tem como se mandarem mensagem via plataforma da escola, mas o meu e-mail também, caso não esteja na plataforma, realmente não sei se aparece para vocês no e-mail ou não, mas caso não esteja na plataforma, eu posso, inclusive, deixar no chat aqui para vocês quando chegarmos perto do fim da aula, para que se alguém depois quiser entrar em contato, fique à vontade, seja durante o curso, seja depois que o curso acabado. Tá bom? E aí, com isso, vou falar agora um pouco mais formalmente sobre física atômica na aula de hoje. Lembrando que, em qualquer momento, caso alguém queira... Inclusive, se alguém quiser simplesmente, sabe, fazer pergunta sem precisar escrever a pergunta, pode botar pergunta no chat ou no questionnaires, que aí eu já paro, já vejo e já peço para o Matheus, que é o nosso monitor aqui, que eu, obviamente, não apresentei ontem por falta de educação da minha parte, mas então, Matheus de Luca, que é o monitor aqui do nosso curso, ele pode habilitar o microfone para a pessoa poder fazer a pergunta ao vivo para mim. Tá bom? Que aí também é mais prático do que escrever a pergunta inteira, eu já passei esse meio tempo do ponto que a gente estava falando. Combinado assim? Claro que quem não quiser fazer a pergunta via microfone, simplesmente pode botar a pergunta ou no question and answer, no próprio chat, e eu respondo. Pois bem, então, vamos dar início agora, oficialmente, à aula de hoje. À aula de hoje, nós estamos falando do... Vamos falar agora de átomos, de muitos elétrons. O que é átomos de muitos elétrons? Qualquer coisa com mais de dois. Na verdade, dois elétrons já traz diversas complicações. Então, eu vou partir um pouco do que a gente viu na aula de ontem, assim, a base, né? Não vai ser diferente, mas a gente vai perceber que rapidamente as coisas ficam complicadas demais para a gente tratar de uma forma tão simples. E quando eu digo simples, não é nem entre aspas dessa vez, apesar de que ontem, corrido numa aula só, é claro que fica tudo meio rápido demais. Hoje vai ser mais rápido da época. Nas aulas de amanhã em diante, eu vou diminuir muito no número de contas. Pelo simples motivo que as coisas complicam tanto amanhã, que ainda não dá mais para fazer as contas mesmo. Então, a gente vai para a parte muito mais qualitativa e conceitual e começa a ver uns fenômenos bonitos, já que envolvidos com a parte de moléculas, que é a junção de dois ou mais átomos. Então, primeiramente, átomos de dois elétrons. usando, inclusive, a mesma tônica que eu mencionei ontem. Ontem, vocês lembrarem, eu falei que eu estava falando de átomos de drogênio, mas era basicamente qualquer átomo de um elétron. Qualquer íon de um elétron estava descrito por aquele sistema da forma que a gente escreveu ontem. E vamos continuar usando os mesmos conceitos fundamentais. Interação colombiana é a principal. Elétron. O núcleo também, mas o núcleo, como é muito mais pesado, a gente quase era quase como uma coisa fixa, basicamente a sua fonte do nosso potencial colombiano, mas eram as suas entidades quânticas. Isso vai ser crucial aqui. E, em particular, vamos tentar achar não apenas a função de onda, que descreve, que responde na equação de Schurian desses nossos sistemas, mas tentar ver o que são os observáveis, o que a gente pode extrair de informação real sobre esses temas. Em particular, estou indo um pouco mais ainda pelo lado da teoria, mas, de alguma forma, a gente tem que reproduzir o que a gente observa na natureza. Então, seguindo aqui agora, um átomo de dois elétrons, como eu falei, qualquer sistema que tenha um núcleo carregado positivamente, que a gente toma como fixo, e dois elétrons ao redor. Então, pode ser o ânion de hidrogênio, que é um sistema super frágil, mas estável, o átomo de hélio, o íon de lítio, e assim por diante. Basicamente, nós vamos ter, então, aqui um núcleo com carga ZE, onde Z é o número de prótons, o número atômico desse núcleo, e eu vou ter dois elétrons. Então, agora, em vez de uma única coordenada R, como eu tinha anteriormente, agora eu tenho a coordenada R de cada elétron, R1 e R2. Problema, o primeiro problema que isso nos traz, e já é uma diferença, uma quebra razoável do que a gente estava vendo ontem, e, na verdade, boa parte da primeira metade aqui da aula, a gente vai tentar ver o que isso aí é, como circundar esse problema, como a gente consegue resolver essa situação, é que o nosso campo agora é destície central. Lembra que boa parte que a gente conseguiu resolver na aula de ontem, boa parte do avanço que a gente tinha, fazendo não as contas no tempo completo, mas se dava o fato de a gente ter uma simetria esférica. A simetria esférica facilitava muito as contas, a gente podia usar os harmonios esféricos, a gente podia, tinha todo um ferramental pronto já à nossa disposição para resolver o problema. No entanto, quando nós temos dois elétrons, nós temos agora a repulsão entre eles. Então, ainda que ambos os elétrons sofram um potencial, estão sob a ação de um campo central, mas a repulsão colombiana entre eles introduz algo que nos desvia, que nos tira no campo central puro. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Outro problema, ou pelo menos uma outra dificuldade na descrição, é que nós temos acoplamento entre os momentos angulares orbital e de spin. Eu mencionei ontem a questão do spin, que para um único elétron isso não era um problema, mas, como agora nós vamos ter mais elétrons, nós vamos ter que dar conta do princípio de exclusão de Pauli, que eu vou atacar aqui na aula de hoje também, e aí, por causa disso, a gente tem que lidar agora ativamente com a parte de spin interferindo, sendo importante para a nossa descrição da função de onda. Lembro de umas perguntas que foram feitas ontem, justamente acerca do spin, e, tirando uma descrição ou muito básica do experimento Lesterngela, que foi com átomos de prata, na verdade, depois foi reproduzido com hidrogênio e outros átomos que tinham um número ímpar de elétrons, o professor o professor Giovanni Dalvi já fez uma pergunta aqui no chat para a gente, no questionamento, que é o princípio e questão de que os elétrons são indistinguíveis. Isso vai entrar na nossa nosso modelo, a gente tem que levar essa consideração de várias formas, na verdade. Então, essa pergunta tem mais de uma resposta e a gente vai ter que trabalhar com ela. Mas o professor da exclusão de Paula não trata simplesmente do fato de os elétrons serem indistinguíveis. Ele trata também do fato de eles serem férmios e isso tem consequências. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Por favor, fiquem fazendo perguntas como eu falei. Se quiserem simplesmente escrever, se puderem abrir o microfone, eu agradeço para não me sentir tão solitário falando sozinho. Mas é só botar a pergunta ou no questionamento ou no chat que eu já peço para habilitar o microfone e pode fazer a pergunta. A gente ouve as vozes do outro e fica menos impessoal nessa coisa virtual que a gente tem aqui. Mas eu vou estar. Então, o spin agora, como eu falei, é do experimento que mostrava que tinha uma propriedade dessas partículas. Na verdade, tanto elétrons quanto outras partículas e outros prótons que me perguntaram antes. Todas elas têm spin, o elétron tem spin meio e o spin é uma grandeza que tem uma certa polaridade para ser para cima ou para baixo ou mais meio ou menos meio que é o mais correto. Não tem nenhum análogo na mecânica clássica para o spin do elétron. O spin do fóton tem um análogo com a polarização da luz. Nós vamos entrar, vamos mencionar a polarização da luz quando chegar mais perto do fim, tem consequências interessantes para a descrição atômica também. Mas então é basicamente uma propriedade, como o cargo. O cargo é uma propriedade de algumas partículas que espinham a propriedade das partículas também. Intrínseca a elas. Não tem um análogo clássico, palpável, intuitivo para a gente. Mas existe, está lá e a gente precisa fazer alguma coisa. Vi aqui que o Arnaldo Oliveira levantou a mão. Matheus, se puder habilitar o microfone dele. Alô? Opa! Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Você falou que o espinheiro não tem nada que associa a ele, né? Classicamente, não é. Por exemplo, a carga, eu já ouvi dizer, carga elétrica, que ela é associada a fotos virtuais, né? Sim. Que circunda as partículas, não é? Então, deveria ter um análogo para o espin, alguma coisa que o justifique, né? Ah, mas, de fato, o espin, de, assim, do fóton, o que eu falei, o fóton, você vai encontrar um análogo na questão da polarização do fóton, né? Mas, assim, é uma analogia, é um análogo clássico. Seria os campos que são polarizáveis, né? Eletromagnéticos. Isso, mas, isso, exatamente. Mas, o, a questão de eletro, você poderia, então, pensar assim, que é alguma coisa que você consegue polarizar via um campo magnético, por exemplo. Mas, é uma propriedade triste, você consegue polarizar. Agora, o que é o isso? É o spin. Basicamente, não tem uma, não tem uma analogia clássica que a gente consegue fazer. igual a carga tem, né? Ou esse conceito da carga também é estranho. Eu acho um pouco estranho, mas aí, é debatível também. A gente pode debater isso na fim da aula, se quiser, para tornar mais, fazer um debate mais para o fim. Mas, isso aí, é debatível, mas é uma interpretação, na verdade, botar assim, para fazer uma analogia para explicar a questão da carga. Seria os mediadores, né? De força, né? Isso, exatamente. Exatamente. Obrigado. Nada? Estou aqui para isso. Então, continuando. Então, basicamente, o que eu vou fazer, é tentar agora fazer uma descrição, partindo, por exemplo, mais simples possível, né? Da nossa Hamiltoniana. Lembrando que agora nós temos dois elétrons, nós temos, então, para descrever a repulsão colombiana entre eles, nós temos que ver a distância que os dois estão do outro. A força colombiana depende da distância entre as duas partículas. que sofre aquela ação. Então, o nosso Hamiltoniano do primeiro elétron é igual ao Hamiltoniano de um elétron solto. Essa parte aqui referente ao segundo elétron e a sua interação com o núcleo também, né? Também é como se fosse um segundo elétron solto, então tem a parte cinética de cada um e o potencial atrativo ao núcleo de cada um. e nós vamos ter ainda um termo com potencial agora positivo da repulsão colombiana entre os dois elétrons. E isso aqui é o que torna a nossa vida um pouco mais complicada, digamos assim. Isso aqui é o que esse termo aqui que traz dificuldade para o nosso sistema. Então, vamos resolver, então, agora olhar para esse Hamiltoniano aqui. A gente repara que esse Hamiltoniano a gente pode perceber claramente que tem duas partes muito características de um para o outro. Esta primeira parte aqui que eu circundei agora de rosa, esse H0 que eu chamo aqui, ele é Hamiltoniano ainda central, porque ele só depende de distância até o núcleo, só depende de propriedade de cada uma das partículas, a gente pode separar, inclusive, na parte de uma partícula e da outra, são independentes entre si. E a parte que é diferente, a parte que realmente relaciona os nossos dois elétrons é esse último termo aqui. Reparem também que eu estou fazendo aqui duas aproximações, estou jogando para baixo do tapete duas coisas, chamando o núcleo de infinitamente pesado, ou seja, eu estou dizendo que a mudança da posição relativa dos elétrons ao redor do núcleo não muda a posição do núcleo, então, considera-me o sistema de referência no núcleo, o centro de massa do sistema está centrado no núcleo. Então, estou botando que o núcleo é tão mais pesado que os dois elétrons, que mesmo se fosse o núcleo de hidrogênio, já é 1.800 vezes, ou menos 900 vezes mais pesada do que a soma dos dois elétrons, dá uma aproximação razoável. Se eu vou para o núcleo do hélio, que aí a massa já é quatro unidades atômicas, de massa atômica, então, aí a gente fica com quatro vezes 1.800, que dá 7.200, dividido por dois, 3.600 vezes a massa dos dois elétrons. Então, essa aproximação é mais do que razoável, não tem nenhum grande problema com ela, não. Eu estou jogando para baixo do tapete todas as interações eletrônicas de segunda ordem, que não vou mencionar aqui ainda, vou deixar mais para frente, tem como coisas que faltam nos modelos, mas não tem aí nenhuma interação relativística, não tem estrutura fina, estou jogando sempre para baixo do tapete, dizendo que o fundamental é a interação colombiana, que em primeira ordem é verdade, e vou desconsiderar as outras, para pelo menos nós termos um modelo. O modelo é esse que eu acabei de escrever. E aqui eu vou fazer um slide agora para descrever o método que a gente usa para tentar fazer essa descrição a partir de uma modelagem teórica do sistema atômico com muitos elétrons. E a partir dele eu vou descrever como é que a gente faz cada um desses pedaços, desse quebra-cabeça que eu vou tentar montar aqui agora com vocês, mas, como eu falei, boa parte dos cálculos, inclusive, o mais complicado deles todos está todo lá no suplemento lá na página do curso. Então, a partir desse modelo eu pego a mesma toniana que eu acabei de escrever e tenho que jogá-la para o lugar da equação de Schroeder usando lei de conservação. Para o momento angular que ainda tem que pensar se ele continua se conservando ou usando agora esse termo repulsivo entre os dois elétrons não é mais um potencial central. Eu botei no material complementar de ontem e falei aqui na aula de ontem que a conservação do momento angular funcionava para qualquer campo central mas agora a gente não é mais central então tem que dar uma olhada nesse jeito e tem que incluir o spin também. Eu vou fazer uma aproximação de campo central como que eu faço isso o que é isso aí nós vamos ver juntos mas é para tentar restaurar essa simetria que facilita e faz ser capaz de resolver as contas. Vou olhar para a formação dos spin orbitais o que são os spin orbitais em primeiro lugar. Tem a ver com os orbitais que a gente discutiu ontem? Sim. Agora, coplando o spin dos elétrons neles para encontrar possíveis configurações. Isso é uma nomenclatura que eu não vou entrar em muito detalhe mas vou apresentar para vocês para vocês pelo menos se virem depois em algum lugar já não ser uma entidade estranha. E aí vamos organizar as spin orbitais respeitando alguns princípios. Antissimetria porque isso vamos discutir encontrar autoestados de L2, S2, LZ, SZ onde L2, LZ são os operadores operador metangular quadrado é a componente Z desse operador e o spin o SZ e o S2 são os análogos para os operadores de spin então metangular orbital e metangular de spin para a gente construir os possíveis termos. Eu não vou como eu falei não tem nem espaço aqui para sair resolvendo um monte de conta desenvolver essa metodologia eu vou mostrar para vocês o quanto complicado é assim de fazer e analíticamente não é possível mas eu espero deixar claro os conceitos físicos por trás envolvidos importantes e ao mesmo tempo ilustrar o quão complicado é e quando de complicado não é impossível desisto é cara é muito difícil da fronteira da ciência é um limite ainda do conhecimento a gente consegue chegar então tem gente trabalhando nisso para átomos muita coisa já foi feita para moléculas muito pouca coisa conseguiu ser feita então se torna ainda mais dramático mas tem muita gente trabalhando nisso constantemente grupos de física fisico-química teóricas espalhados pelo mundo todo inclusive alguns muito bons na UF na FRJ com quem eu colaboro com isso são pessoas muito importantes nessas áreas e claro pelo Brasil inteiro também então é uma área ainda com muitas coisas abertas em aberto para a gente pesquisar e aí cada um desses pontos aqui que eu mencionei eu vou tratar agora aqui independentemente então vou começar com essa parte agora das leis de conservação muito brevemente para ilustrar aqui a primeira coisa que eu tenho que provar se no meu Hamiltoniano e para a conservação no momento angular é provar que este último termo aqui ele comuta com o momento angular total L1 mais L2 e o L total se isso aqui comutar beleza se não comutar nós temos um problema o proselétronos 1 e 2 a gente já fez porque isso aqui na verdade a gente já viu na aula anterior que estas partes aqui comutam sempre essas partes aqui comutam sempre então basicamente tem que ver o nosso último termo para ver se o Hamiltoniano comuta ou não com o Hamiltoniano desculpa se o momento angular comuta ou não com o Hamiltoniano e o spin na verdade é algo direto e por que isso aqui é algo direto porque o Hamiltoniano não depende especificamente do spin para nada então o operador de spin o spin não entra no cálculo de energia não entra no Hamiltoniano nada disso você pode estar se perguntando então por que o spin é importante isso vai ficar claro depois ainda na aula de hoje para a descrição do átomo o spin é importante para outros fenômenos também mas para a descrição do átomo por que o spin é importante só ver aqui que o Leonardo está tendo problema para essa aula mas que bom então que conseguiu acessar agora boa tarde para você e para quem mais entrou agora recentemente então nós como o Hamiltoniano não depende do spin a gente vai aplicar o Hamiltoniano depois o operador de spin na função de onda ou o operador de spin depois do Hamiltoniano na função de onda é completamente irrelevante não depende mesmo do spin então tanto faz a ordem que a gente aplica as coisas então o computador do Hamiltoniano para o spin é zero também então aquelas propriedades que nós tínhamos para o momento angular que nós discutimos na aula passada de conservação do momento angular se conserva também para o spin isso aqui se mantém esta passagem aqui é o que a gente tem que fazer não vou fazer explicitamente que é basicamente contas álgebra aplicar isso aqui numa função de onda e fazer as contas até perceber se isso aqui dá zero ou não está lá no material suplementar eu já botei lá quem for acessar depois lá a página vai ver que isso tudo já está presente lá para quem quiser olhar depois seguindo agora aqui então agora vamos à aproximação do campo central como eu falei uma das maiores dificuldades do nosso sistema aqui é que uma vez que a gente introduz um segundo elétron no nosso sistema o papel da repulsão colombiana ele é razoavelmente dramático para a nossa descrição do sistema a partir de um potencial central ele introduz uma componente aí que não depende da distância de nenhuma forma não depende da distância de qualquer um dos elétricos à origem ao nosso núcleo a fonte do potencial depende apenas da distância de um elétron ao outro e isso nos traz uma certa complicação porque o papel a gente usava os harmônios esféricos todos só para responder rapidamente a forma do outro valor de hélice se mantém para o sistema com mais um elétron sim uma vez que a gente percebe lá que vai ficar claro inclusive o porquê disso mas a gente consegue a partir da aproximação do campo central a gente consegue recuperar a utilização dos harmônios esféricos como autofunções do sistema e aí por isso a gente consegue ainda ter os mesmos autovalores o mesmo comportamento para a aplicação do operador momento angular no sistema mas a pergunta é boa na verdade se eu for uma sutileza não sei se todo mundo se deu conta da questão é que os autovalores de momento angular vieram da nossa descrição em termos dos harmônios esféricos os harmônios esféricos nos dão aqueles autovalores é uma classe de soluções que resolve ou a parte angular do nosso sistema e com isso a gente consegue ter os mesmos autovalores e aí a questão fundamental aqui do nós o que a gente tem é tentar recuperar essa simetria esférica o problema é fazer uma aproximação boa o suficiente para tentar ainda utilizar as propriedades de campo central para continuar descrevendo de uma forma que a gente conhece é uma aproximação é quão boa essa aproximação é isso que eu vou discutir aqui agora porque um grande problema que a gente tem é se este termo aqui da reposição colombiana fosse muito pequeno aí tudo bem o grosso mesmo da Hamiltoniana é a maior contribuição para a energia o valor de um antangulato mas viria daqui viria deste Hamiltoniano aqui do H0 que eu chamei essa parte que era uma parte pequenininha a gente podia tratar do jeito que a gente já deve ter visto pelo menos menções a isso quem já fez o curso de Quantica 1 quem já fez o Quantica 2 em diante já viu isso mais formalmente mas a gente pode tratar como uma perturbação ou seja uma coisa que é realmente uma parte muito pequena o comportamento geral é dado pelo restante da Hamiltoniana e isso que a gente trata como uma perturbação tem vários métodos para tratar perturbações métodos que a gente chama de perturbativos inclusive vou mencionar um mais tarde mais formalmente que é o valor nacional mas é é uma coisa pequena demais para influir significativamente no comportamento geral da descrição que a gente está tentando o problema é que esse termo não é uma perturbação nada disso é que é uma perturbação se nós pensarmos em termos de posição dos elétrons se nós temos um núcleo no meio e um elétron de cada lado a distância entre os elétrons ela é grande mas se os dois elétrons estão pertinho um do outro a distância entre eles é muito pequena e se a distância entre eles é muito pequena esse termo aqui do denominador é muito pequeno esse termo aqui então é muito grande então a gente não pode assumir supor de graça que esse termo aqui é pequeno não pode tratar de alguma perturbação então esta Hamiltoniana aqui que eu tinha posto aqui em rosa primeiro não é uma boa Hamiltoniana para a gente tratar vou tentar fazer aqui uma manipulação algébrica conceitual é uma aproximação mesmo tanto que o nome é a aproximação do campo central e é aquele primeiro momento que eu falei para vocês brinquei ontem que a física atômica é a física a física quântica aplicada ao mundo real que agora a gente tem que ir para as aproximações mesmo porque a gente não tem como a gente não consegue calcular as coisas analiticamente então basicamente todo esse jogo de aproximações é o que é o mais relevante o que é mais importante para a descrição do nosso sistema seja ele qual for não apenas em física atômica mas qualquer sistema desses que a gente não consegue resolver analiticamente o que é o mais importante para a gente considerar o que é o menos relevante que a gente pode desprezar para poder fazer as contas então é claro que hoje as pessoas já desprezam cada vez menos coisas comparado com o início da física atômica primeiro porque as pessoas chegaram já no limite do que as primeiras aproximações conseguiam fazer agora tem que ir para as próximas para tentar descrever melhor os sistemas cada vez mais complexos que vem sendo estudados e também porque a gente tem computadores melhores então as pessoas já conseguem fazer boa parte das contas agora de uma forma bem mais eficiente do que as primeiras pessoas que trabalharam com esse tipo de coisa há quase 100 anos atrás então o avanço tecnológico contribuiu muito para o avanço da parte teórica não apenas física atômica mas na física como um todo mas então voltando agora para o nosso problema depois dessa digressão vou tentar fazer então uma outra coisa eu vou tentar descrever essa parte aqui que vem do nosso potencial que combina a atração do elétron com o núcleo a atração do elétron com o núcleo e a repulsão entre os dois elétrons é perguntou o Arnaldo né que ele falou que ele não entendeu que a repulsão colombiana é tratada ou não como uma atribuição do sistema não ainda não é a gente não pode tratar ela de graça como uma eu vou fazer aqui uma aproximação vou mudar a forma de encarar o meu sistema vou descrever matematicamente ele de uma outra forma para poder tentar usar essa esse termo de repulsão colombiana como uma perturbação eu quero tratar isso como uma perturbação né qualquer coisa que me desvie do campo central eu quero tratar como uma perturbação mas eu não posso fazer isso de graça olhando só para a Hamilton do jeito que está escrito dessa forma eu não posso fazer isso impunemente então eu tenho que me aprofundar um pouco mais no que que esses termos de energia potencial representam para a descrição do meu sistema e aí a partir daí eu vou tentar convencer vocês que tem uma aproximação aí que dá para a gente fazer tá mas por enquanto não estou tratando com perturbação não eu gostaria de tratar mas por enquanto eu não posso vou tentar fazer e aí alguns de vocês podem pensar assim pô mas o Lucas está roubando e cara de certa forma é estou estamos todos né todos fisicamente mas realmente descrever esses termos de energia potencial de uma outra forma em vez de simplesmente separar ah tudo que é potencial atrativo do elétron 1 com o núcleo tudo que é atrativo do elétron 2 com o núcleo tudo que é repulsão entre os dois elétrons em três termos separados independente entre si eu vou tentar reescrever esses termos de energia potencial aqui então eu vou tentar descrever né um termo de energia potencial que depende apenas de coordenadas do elétron 1 ao núcleo outro termo que depende apenas de coordenadas do elétron 2 ao núcleo e um termo que aí eu vou torcer para ser pequeno o suficiente para poder tratar com a perturbação será que isso é viável será que isso é possível pois bem como é que a gente tenta fazer isso a gente tenta fazer isso tentando ver dentro deste termo aqui né como que esse r aqui de baixo varia nessa diferença do r1 para o r2 que componentes a gente consegue tornar independente da diferença independente explicitamente da diferença de um para o outro e aí o que a gente procura fazer eu já vou dar a resposta aqui depois eu vou discutir a resposta é escrever esses três termos da seguinte forma esse primeiro termo da energia potencial e calma fiquem calmas aqui vou destrinchar isso aqui ainda num passo a passo conceituando esse termo aqui eu vou escrever desta forma o que representa isso aqui ainda não sei isso aqui é um x por enquanto né escrevo o segundo termo aqui desta forma isso aqui agora é um y né ou um x2 um x1 vamos botar assim e esse meu último termo é o termo de repulsão menos o meu x1 e meu x2 ou seja eu estou reescrevendo esses três termos aqui de cima repare que os três estão presentes aqui como uma soma uma subtração desse x2 desse x1 aqui que eu acrescentei então se eu substituo esse u de r1 aqui esse u de r2 aqui e meu hp aqui corto o que eu chamei de x2 com o que eu chamei de x2 que aqui está com mais que está com menos corto o que eu chamei de x1 que aqui está com mais que está com menos eu volto para a minha herramientona original então o que eu fiz aqui por enquanto foi nada eu só mudei a forma de chamar os meus termos né foi uma troca de nomes por enquanto agora vamos ver o que essa troca de nomes representa fisicamente para o nosso sistema e ver o que que de fato a gente está fazendo quando a gente faz uma coisa dessa esse termo aqui que eu chamei de x2 agora vamos falar dele por extenso explicitamente ele é o valor médio deste termo de repulsão colombiana referente as coordenadas do elétron 2 então o que a gente está fazendo aqui a gente está fazendo uma média para todas as coordenadas possíveis do elétron 2 dessa integração que o 2 faz em 1 né o que o elétron 2 faz no elétron 1 então imagina o elétron 1 fixo pega todas as posições possíveis que esse elétron 2 pode ter e integra isso tudo para tirar o valor médio da interação de 2 em 1 então o elétron vai sentir todas as interações aqui todas as possíveis interações né em média valor médio no espaço qual é a vantagem de eu fazer isso isso parece uma conta meio complicada de fazer de fato é mas qual é a vantagem de eu fazer isso é que esta interação ou seja se eu faço esse valor médio esse mapeamento de todas as possíveis interações para todas as possíveis coordenadas que o elétron 2 pode assumir e tiro essa grande média este termo aqui ele só vai depender uma vez que eu integre né as coordenadas do elétron 2 ele só vai depender das coordenadas do elétron 1 então este termo aqui ele vai ser um termo radial ou seja é um campo central para o elétron 1 nas coordenadas do elétron 1 isso aqui é mais complicado mais fácil de fazer não estou entrando nesse mérito ainda eu estou apenas dizendo que ao fazer essa integral de todas as possíveis interações né todas as coordenadas do elétron 2 pode estar a forma de eu ter uma média de toda a repulsão que o 2 pode fazer em 1 não importa a posição que o 2 esteja eu tiro a dependência do elétron 2 deste termo que está dentro do valor médio substituir isso aqui em cima não né isso aqui na verdade é só uma parte do termo de repulsão colombiana tá é uma parte né como eu disse a repulsão colombiana a repulsão colombiana ela tem ela todas as possíveis posições do elétron todas as possíveis do elétron 2 em diferentes configurações tudo bem mas aqui uma parte dessa interação eu estou selecionando que é essa interação média que o 2 faz em 1 e como ela só depende das coordenadas do elétron 1 eu jogo para o potencial com esse termo U aqui de potencial né que depende apenas das coordenadas do R1 tem a atração do R1 com o núcleo e tem essa interação média que o elétron 2 faz em 1 parece que eu estou roubando eu sei e da mesma forma mesma coisa nesse termo aqui de baixo né não vou reescrever isso aqui que está aqui em cima mas o que eu estou fazendo aqui embaixo é basicamente agora olhar para o a interação que 1 faz em 2 todas as posições possíveis que o elétron 1 pode estar e como que o elétron na posição 2 percebe essa interação média assim né uma média de todas as interações possíveis e aí eu somo isso aqui nas coordenadas no potencial que o elétron 1 ou o elétron 2 depende de qual que esteja olhando sofre a parte do núcleo e tudo todos esses termos aqui só dependem das coordenadas do seu próprio elétron o de r1 só do elétron 1 o de r2 só do elétron 2 uma vez que eu tiro a média e aí o meu termo final é o meu termo total da repulsão colombiana dos dois elétrons descontando a média de todas as interações que o 2 faz em 1 descontando a média de todas as interações que o 1 faz em 2 este termo aqui de baixo é o meu termo original só que com muita coisa que eu joguei fora já então este termo aqui agora bom gente se quiserem falar só põe ali pergunta que eu já chamo para falar o microfone mas aqui só pegando a pergunta do Arnavo que ele botou ali nas perguntas é como se estivesse fragmentando o campo total do átomo com vários campos centrados em cada partícula eu só não gosto do termo centrado nessa sua pergunta porque o centrado na verdade é sempre o núcleo porque eu estou botando sempre a coordenada do elétron mas estou focando estou quebrando ou fragmentando o campo total nos campos particulares de cada elétron vou botar assim ou que diz respeito a cada elétron pelo menos a parte do campo que influi exclusivamente em um elétron ou no outro estou separando as restas mais ou menos isso não sei se eu respondi a sua pergunta dessa forma só porque o centrado eu tenho um pouco de medo do termo centrado ficar meio fora de lugar já que a gente está sempre olhando para esse campo central do núcleo onde o núcleo é a fonte principal e a origem do sistema de referências é onde as coordenadas R1 e R2 fazem estão se referem respondi a sua pergunta mas tirando essa questão do centrado sim é isso aí focamos cada partícula sem deixa eu botar assim mas isso aqui é muito sutil que eu estou fazendo por um lado por um lado parece que é uma manipulação algébrica e do ponto de vista disso aqui para resgatar a ramadora original de fato é mas existe um significado aqui importante que é transformar este termo agora aqui final que eu chamei aqui de termo de correlação que é de fato muito pequeno isso aqui na verdade é basicamente a contribuição da repulsão colombiana que de fato desvia do campo central e como isso aqui é o termo original menos a média de todas as interações de 2 em 1 menos a média de todas as interações de 1 e 2 me sobra realmente uma coisa muito pequena que aí sim eu posso tratar com uma perturbação então o que eu estou fazendo em relação a ramadora original eu estou pegando uma fatia grande do termo de repulsão colombiana mas que eu posso escrever em termos apenas do elétron e jogando para a parte potencial do elétron uma fatia grande desse termo que desrespeita apenas a posição do elétron 2 jogando para o termo de potencial do elétron 2 e o que sobra aí eu vou supor que seja uma coisa muito pequena é boa essa aproximação não agora eu vou dizer para vocês que acreditem em mim por enquanto que é uma boa aproximação surpreendentemente e mais para o fim a gente vai mostrar que essa aproximação de fato é boa tá que aí vai ser uma discussão qualitativa que eu deixar para o final da aula porque essa parte das contas realmente eu vou não tenho tempo para falar muito aqui mas a ideia é basicamente essa tentar jogar tudo que eu posso aproximar todas as partes aqui desse termo para de um elétron e de outro para recuperar o campo central recuperar as propriedades simetria esférica porque senão minha descrição do sistema vai para algo abaixo ou se torna infinitamente mais complicado e o que sobra assim eu vou tratar com uma coisa muito pequena que aí a física mesmo está nesta parte agora em rosa que eu vou chamar agora de fato do meu H0 que eu vou trabalhar vou chamar isso aqui de um termo pequeno que depois eu vejo qual é o efeito então para isso para isso agora um pouco mais conceitual cada um dos potenciais depende a partir de agora só das coordenadas do próprio elétron que eu estiver olhando ou seja o U de R1 do elétron 1 o U de R2 do elétron 2 porque exatamente HP eu posso fazer uma coisa pequena pergunta do André Fantin porque eu disse que pode não estou brincando porque a gente tem aqui um termo da reposição colombiana repara que esse termo aqui é um termo que é sempre positivo por que o termo sempre positivo porque a carga do elétron é positiva o tal quadrado está por cima e é sobre distância em módulo entre um e outro então é um termo que é sempre positivo aí eu tiro a média desse termo que é sempre positivo ela está todas coordenadas de um elétron depois a média desse mesmo termo positivo ela está todas coordenadas de outro elétron esses termos aqui médios eles são na verdade pedaços deste termo aqui e eles não podem ser pedaços muito pequenos eu vou botar assim por que eles não são pedaços muito pequenos aí tem umas pontinhas que dá para a gente demonstrar isso matematicamente mas falando aqui com as mãos para não entrar muito na parte de cálculo fundamentalmente é porque a gente tem diferentes posições cada elétron pode estar a interação entre eles claro depende dessas posições relativas de um para o outro mas eu estou jogando botando num grupo aqui que não importa qual posição do R1 ou seja qual posição do primeiro elétron a média que o elétron 2 pode se eu pegar todas as coordenadas do elétron 2 não importa muito bem com a coordenada do elétron 1 não está aqui ou está aqui ou está aqui ou está aqui a média sobre todas as coordenadas do elétron 2 isso engloba qualquer posição que eu escolhi do elétron 1 nesse valor médio então o valor médio que é muito a soma melhor dizendo que a soma desses dois valores médios aqui de um no outro e outro no 1 é muito perto do total da interação que os dois podem fazer um com o outro tem uns pequenos desvios e esse pequeno desvio se costa mais muito pequeno mas de novo isso aqui como eu falei não tem nenhuma garantia que isso aqui vai ser uma boa aproximação ainda eu vou mostrar isso um pouco mais ao decorrer da aula então por enquanto é quase um confio no professor mas na verdade o fundamental é que eu estou tirando uma parte grande deste termo original aqui e descontando dele então e somando nos outros ainda tem isso então o que eu estou descontando desse aqui eu estou somando nos outros então eu estou tornando os outros termos de energia potencial maiores enquanto eu diminuo esse então em relação aos outros isso aqui está ficando cada vez menor se é menor o suficiente ou não para a aproximação ser boa que eu falei que falta verificar mas de qualquer forma que a gente diminuiu muito esse aumentou muito os outros aí isso sim isso aí já está embutido nessa nessa manipulação aqui que eu fiz Arnaldo Oliveira levantou a mão Matheus se puder habilita-lo assim deixa eu perguntar uma coisa Oi por exemplo assim você tinha falado que pelo princípio da incerteza não tem como você fazer trajetórias né usando elétrons né mas aí fica esse monte de campos centrais junto com repulsões eletrônicas não vai confinar neles algumas regiões do lado sim é cada vez que as movimentas vão ficando tipo travadas presas mais ou menos na verdade assim isso vai depender as funções de ondas do elétron elas dependem como eu mostrei na aula passada da energia deles e a energia que vai ditar para a gente em que região eles se encontram lembra que eu mostrei inclusive os orbitais que é um diagrama de probabilidades de onde a gente pode encontrar cada elétron a interação entre os dois vai depender dessas configurações sim mas por enquanto aqui não estou nem olhando para essas regiões podem ser quaisquer dois elétrons estou apenas pegando não importa qual é a geometria dos orbitais deles aqui ainda eventualmente eu vou entrar nesse detalhe mas por enquanto eu estou apenas olhando para como um enxerga o outro e quando eu faço a média aqui eu estou pegando justamente o que? Pegando a função de onda do elétron 2 que engloba todas as probabilidades de encontrar o elétron 2 em todas as posições possíveis e tira uma média da interação a partir da função de onda ou seja a partir desse mapa de probabilidades que ele pode interagir com o elétron 1 qual é a atuação dele na repulsão por elétron 1 e vice-versa um monte de possibilidade vai colapsar vai ficando só algumas isso e ele pode permitir ele vai percorrer essas regiões sim eventualmente por enquanto eu não fiz nenhuma restrição desse tipo por enquanto eu falei serve para quaisquer dois elétrons que estejam sobre este campo aqui mas agora quais vão ser os valores de energia quais vão ser as possíveis funções juntos cada um pode admitir não isso aí ainda nem olhei mesmo mas eventualmente sim vai ficar confinado para possibilidades mais restritas sim é tá obrigado tá bom beleza obrigado pela pergunta então voltando aqui cada potencial desses tem agora uma cara central posso aproximar isso aqui agora só aqui uma aproximação só para a gente entender como é que funciona um pouco melhor esse R1 menos R2 com a média que em cima vai ser alguma coisa que em cima vai continuar como é o quadrado porque é constante então quando eu tiro a média sobre todas as coordenadas isso aqui no princípio não muda muito vão vir termos da função de onda que eu vou multiplicar de alguma forma e vai ter uma dependência com 1 sobre R1 como eu integro sobre todas as coordenadas R2 me sobra o R1 só então cada um dos potenciais tem uma cara a partir desse original aqui que é um Z efetivo vai ter uma dependência com a carga ao quadrado vai ter uma dependência com o sobre R vai ter esse Z efetivo que na verdade entra naquela discussão que eu fiz também na aula de ontem sobre se o elétron que eu estou olhando seja 1, 2 ou quando chegar para mais elétrons o N elétron o elétron I qualquer o Z efetivo ele sai de Z quando o R é tende a 0 ou seja quando o elétron está colado no núcleo e tende a 1 quando ele está muito longe dos outros elétrons todos que estão ali presentes então a dificuldade agora é encontrar esta forma aqui está desenhada a mão só para ilustrar mesmo é resolver a nossa Hamiltoniana onde de novo vou supor que isso aqui é uma perturbação ressalto novamente que esta parte aqui são operadores de um único elétron então na verdade que eu tenho que resolver jogando a perturbação para baixo do tapete para tirar a base do funcionamento do negócio é o problema da aula passada eu tenho aqui o Hamiltoniano que na verdade ele é a energia cinética e este potencial meio diferente aqui aplicado na função de onda que vai me dar um alto valor de energia aplicada na função de onda onde esse I desse índice aqui é que pode valer para o elétron I ou para o elétron II como ambos os operadores de um único elétron são independentes do outro o termo de energia cinética e esse potencial que eu descrevi aqui que está aqui em cima só depende do elétron I esse aqui e o termo do R2 que é análogo para o elétron II só depende do elétron II então eu posso resolver cada uma dessas equações separadamente para encontrar as minhas respostas então isso facilita muito a minha vida na verdade esta é a grande simplificação de fazer essa manipulação toda e jogar essa perturbação aqui para baixo do tapete é que agora eu consigo resolver as equações aqui que são análogas anterior a única diferença que meu potencial não é mais só isso aqui tem agora este outro termo aqui que eu tenho que trabalhar com ele de alguma forma tem que saber fazer as contas dele a carga nuclear efetiva é tipo uma carga nuclear efetiva sim porque repara que este termo aqui nessa interação média que um faz sobre o outro mal ou bem é uma blindagem se o elétron está muito perto do núcleo ele pode não enxergar a blindagem se ele está muito longe do núcleo ele vê a blindagem completa se ele está mesmo a distância do outro elétron aí a blindagem é meio capenda existe alguma um elétron enxerga o outro mas não blinda completamente o núcleo esse meio do caminho aqui que eu não sei descrever ainda então o z efetivo acaba sendo uma carga efetiva do núcleo mas essa é uma boa interpretação porque esse termo aqui essa interação média de um sobre o outro acaba funcionando como uma blindagem efetiva o quanto que ele tapa o potencial atrativo do núcleo em média por isso que também a gente consegue aproximar para uma coisa central já adiantou um pouco o que eu falava mais à frente mas foi bom ótimo obrigado pela pergunta então olha que beleza isso aqui essa solução aqui eu sei fazer é da aula passada mesmo o R que eu achei ali harmônicos esféricos minha solução geral vai ser o produto de duas delas para elétron 1 e para elétron 2 dois estados diferentes podem ter N, L e M diferentes entre si beleza orbitais do campo central que a gente incluiu na aula passada só que nós temos agora o problema que nós temos que levar em consideração que é a função de onda de spin agora o spin dos elétrons passa a ser levante vai ficar eu vou explicar o porquê disso em breve mas só para a gente já entender que agora a gente não pode mais desprezar o spin então essa nossa função de onda aqui ela tem que incluir também uma função de onda de spin que eu vou chamar desse xi aqui essa figura grega essa cobrinha aqui que pode ter outro valor mais meio que a gente chama de spin para baixo ou alfa vou chamar alfa aqui mais para frente só para simplificar ou menos meio que é spin para baixo que é o beta e aí a nossa função de onda como o spin o Hamiltonian não depende de nada o Hamiltonian é cego para o spin qualquer coisa que eu multiplicar aqui nesta função de onda vai continuar sendo solução da minha função de onda original da minha equação de onda original porque como o spin para o Hamiltoniano nenhum operador do Hamiltoniano atua sobre essa parte aqui do spin qualquer coisa relacionada com o spin então o que eu puser de um lado de outro vai se cancelar de qualquer forma então a função de onda de spin é necessária para a nossa descrição e na verdade ela tem uma influência grande na parte espacial por incrível que pareça porque por enquanto pelo que eu falei até agora dá a entender que não então estou contando spoiler só mas a nossa função de onda completa para cada orbital desses aqui para cada elétron ela inclui essa nossa função de onda radial da equação radial que a gente já trabalhou ontem então a gente sabe fazer essa conta o harmônico esférico que a gente sabe quais são e essa parte de spin que pode ser tem esse alto valor ms ou mais meio ou menos meio no caso do elétron que é o que a gente chama de para cima ou para baixo então em princípio não tem nada de novo aqui de dificuldade nova você vai introduzir uma complexidade nova apenas incluir a parte de spin que o Hamiltoniano não atua em cima então aparentemente não fiz nada de útil até agora na verdade pelo contrário isso aqui é a coisa mais fundamental para a descrição do átomo que é o spin orbital é o nosso orbital do campo central incluindo a parte de spin nós temos agora duas coisas o Giovanni botou uma pergunta no question and answer e o Antônio Santos levantou a mão vamos fazer primeiro a pergunta do Antônio Santos então Matheus pode habilitar o microfone dele pode falar Antônio opa obrigado então tu 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 estava falando aí sobre o fato do spin não entrar não ser relevante para no caso de uma solução direta da equação do Schrodinger mas é mais uma curiosidade porque no meu ponto de vista isso é muito contra intuitivo um dos postulados da mecânica quântica estabelece que toda a informação que se pode obter do sistema ela está contida no alto vetor de estado e esse alto vetor de estado ele é necessariamente uma solução da equação de onda então é estranho não depender do spin e isso é uma coisa que me veio somente agora com esse comentário você está perfeitamente correto e na verdade o que eu vou mostrar para vocês é que isso que acabei de falar na verdade é uma falácia porque é o seguinte os nossos operadores do postulado não, não, não o postulado está correto pois é eu fiquei assustado agora não, não, não o postulado está correto é que a questão fundamental os operadores do rabiotoniano não dependem do spin o que eu falei explicitamente é o rabiotoniano não depende do spin então o rabiotoniano é cego para essa parte do spin da função de onda do spin orbital isso é verdade mas justamente o que você falou não era a ver com o rabiotoniano mas tinha a ver com o autovetor e o nosso autovetor que na verdade está representado aqui pela parte espacial da função de onda vai depender de como o spin se comporta então o spin vai ser influente na função nessa parte que eu vou chamar de espacial da função de onda e aí por conta disso como vai mudar o spin pode mudar a descrição da parte espacial da função de onda a forma como o Hamilton autua sobre a parte espacial da função de onda vai ser diferente mas então o Hamilton continua sendo cego para o spin mas o spin muda a parte espacial que é esse autovetor da equação e aí com isso a atuação Hamiltoniana passa a ser diferente então é indireto mas de fato a informação do autovetor é relevante para você ter a mudança do estado do sistema a descrição do estado do sistema tá bom? saquei obrigado beleza Giovanni na aula passada não poderia interação entre os spins do lucro ou do elétron ou não coisa da simplicidade a questão é que a interação dos spins ela é muito sutil não é que o spin terá uma partícula interagem por causa do spin eu vou guardar essa pergunta aí porque eu vou responder ela na verdade um pouquinho mais para frente um pouco a questão do princípio exclusão de Pauli é por isso que o spin é importante basicamente mas enfim vou seguir aqui a partir do spin orbital então temos aqui a equação do spin orbital e apenas aqui por completeza só para dar aqui o nome os níveis de energia não perturbados quando não perturbados é porque a companhia de um entangular entra depois mas só para diferenciar que muitas vezes a gente ouve esta nomenclatura aqui configuração que é a forma particular de colocar os elétrons em cada nível aquilo que a gente discutiu na aula passada era um S dois S eu vou entrar mais detalhes aqui hoje essa nomenclatura aqui é o que a gente chama de configuração e como a gente acopla os termos do momento angular o momento angular nos elétrons chama de termo então basicamente essa aqui é a descrição mais de posicionar os elétrons nos seus respectivos orbitais isso aqui é como os momentos angulares desses orbitais se acoplam para formar o estado quântico final então configuração em termo representa no final dos contos a mesma coisa mas tem significados um pouquinho diferentes mas isso aqui é uma questão só de nomenclatura se for importante em algum momento da aula eu chamo a atenção mas isso aqui é só para ficar o registro para quem for olhar depois o material da aula e depois procurar outro lugar e achar essas duas nomenclaturas para não ficar na dúvida mas acoplar momentos angulares é o próximo passo aqui daquele nosso esquema original e o principal ponto deles é o princípio de exclusão de Pauli o princípio de exclusão de Pauli diz que a função de ondas do sistema de férminos elétrons são férminos idênticos elétrons são partículas idênticas ou seja elas são indistinguíveis você não consegue separar uma da outra você consegue eles podem ter funções de ondas diferentes mas se um elétron trocar de função de onda coordenadas quer que seja com outro elétron você não percebe não tem nada que te diga te mostra uma diferença entre uma coisa e outra a função de onda do sistema de férminos idênticos deve ser totalmente antissimétrica nas coordenadas espaciais e combinadas o que isso quer dizer é que a função de onda total de um sistema de férminos ela tem que ser antissimétrica o Arnaldo falou que ficou em dúvida que seria esse espinho orbital é basicamente um orbital que a gente calculou na aula passada que a função de onda essa função de onda parcial para cada elétron com o spin acoplado a ela basicamente eu não estava olhando para o spin antes porque não estava sendo relevante mas o spin ele é uma componente do elétron ou seja faz parte da descrição do estado quântico do elétron e aí eu agora eu acoplei no orbital de uma forma quase independente ele está multiplicado ali porque o Hamiltonian não atua sobre ele então se eu passasse o Hamiltoniano pela função de onda atuaria sobre o harmônico esférico que o outro mas não do mas não do aquelas caixinhas da regra de Ruhm mais ou menos as caixinhas da regra de Ruhm são é um pouco além mas em princípio tem a ver com a questão do princípio de fusão de Pauli sim que basicamente o que eu estava dizendo aqui que a função de total de onda do sistema ela tem que ser simétrica se eu trocar todos os elétrons de posição desculpa se eu trocar dois elétrons todas as coordenadas dois elétrons e quando eu ponho dessa forma aqui são as espaciais e de spin juntos eu troco o sinal da função de onda isso aqui é uma propriedade que na verdade separa os férmions dos bósons os férmions são completamente assimétricos por troca e os bósons não então isso é que separa os férmions dos bósons não vou entrar nesse ar aqui porque aí realmente eu precisaria de muito muito mais tempo do que eu teria ao longo desse mini curso mas só para responder o Arnaldo aquelas caixinhas da regra de ronda a regra de ronda vai dar um pouco mais complexo que é como você preenche na ordem que você preenche os pinhorbitais com os endereços de cada elétron então tem a ver com o pinhorbital mas o pinhorbital ele vai dizer para a gente quais são a configuração de cada elétron do nosso sistema ou de uma forma um pouco mais palpável inclusive para relembrar o finalzinho da aula passada é o conjunto de números quânticos de cada elétron e na verdade a forma como o Pauli enunciou o princípio de exclusão de Pauli em primeiro lugar esta forma que é a forma enunciada de forma mais ampla e a posterior e por ele mas originalmente ele enunciou em 1925 como sendo dois elétrons no sistema de átomos não pode ter no sistema atômico não pode ter o mesmo conjunto de números quânticos então os valores nos altos valores do sistema N, L, ML e MS ou seja incluindo o spin eles não podem ser os mesmos para nenhum elétron dentro do sistema não pode ter dois elétrons com o mesmo conjunto o mesmo endereço digamos assim quântico dentro do átomo o mesmo conjunto de números quânticos aí só para ilustrar aqui para vocês eu não vou entrar também nessas contas aqui porque requer muito tempo mas só para ilustrar como que de fato isso é descrito só para ilustrar é isso matematicamente mesmo que a maneira mais simples de construir funções antossimétricas a partir desses esquemas mitais que a gente calcula é através de determinantes leitas determinantes leitas não sei quem de vocês já viu isso em quântico ou não mas na verdade é basicamente é um determinante que engloba para cada coluna do nosso determinante nós temos o mesmo endereço do elétron ou seja o mesmo conjunto de números quânticos que descreve a função de onda ou espinha orbital maior dizendo daquele elétron para todos os elétrons possíveis então na primeira coluna eu tenho o mesmo conjunto A de números quânticos N, L, M e L, M S para todos os elétrons possíveis do meu sistema na segunda coluna eu tenho agora o conjunto de números quânticos B para todos os elétrons do meu sistema possíveis do meu sistema ou seja são todos os elétrons que podem preencher aquele conjunto pode ter aquele conjunto de números quânticos para o sistema naquele estado em cada linha eu tenho o contrário para cada elétron do meu sistema qual o conjunto de números quânticos que ele pode adotar e por que eu descrevo dessa forma que aparentemente parece complicado de fazer assim é que ao calcular o determinante eu tenho as possíveis distribuições dos elétrons nos diferentes endereços ou seja nos diferentes eu chamo de endereço de uma forma de analogia mesmo para ser mais fácil da gente pegar o que eu quero dizer aqui mas aí a função de onda completa dos meus elétrons 1 e 2 pode ser descrita como uma combinação linear e claro esses termos aqui podem variar dependendo diversas coisas essas coeficientes mas uma combinação linear das possibilidades do meu elétron 1 e 2 preencherem de terem aquele conjunto de números quânticos A e B se o meu elétron 1 está no endereço A e o 2 está no endereço B eu não consigo diferenciar olhando só para o meu sistema do elétron 2 no estado A e do 1 no estado B mas como um sistema de fermions a função de onda tem que ser simétrica então determinantes leitras é uma boa forma de escrever o sistema porque ao trocar duas linhas que é trocar dois elétrons de posição ou seja troco um com dois eu inverto o sinal da minha função de onda então é uma forma conveniente de descrever o meu sistema e aqui o princípio de Paulo é anunciado da sua forma original dois elétrons não podem ter o mesmo conjunto números quânticos nessas 25 então isso aqui é só a forma que a gente tem de descrever melhor e voltando ao espinho orbital de novo o espinho orbital como você disse é a parte da função de um sistema correspondente a cada elétron separadamente ela contém o endereço de cada elétron o ms é o alto valor de espinho o nl e o ml aqui o mzinho que eu botei anteriormente do armário esferico representa a parte espacial desses alto valores então o meu espinho orbital tem a descrição completa do meu sistema uma parte de espinho e outra parte do ventangular aí aqui tem uma sucessão de contas que a gente pode fazer e na verdade a sucessão de contas que a gente pode fazer é só para trabalhar um pouco mais essa parte de espinho para ver todas as configurações possíveis que um sistema de dois elétrons pode adotar de espinho que basicamente é um elétron com o espinho para cima o outro com o espinho para cima um elétron com o espinho para baixo e o outro com o espinho para baixo um elétron com o espinho para cima e o outro com o espinho para baixo qual dos dois tanto faz mas são estados diferentes que me dão a mesma mesmo observável a mesma situação final e a gente trabalha isso tem lá no material complementar o suplementar eu botei ali na página do curso uma continha usando assim notação de dívida cooperadora de abaixamento e levantamento a partir de um estado que eu sei quais são os alto valores o estado com os dois espinhos para cima o meu ms de cada um é mais meio a soma dos ms dá um e o meu espinho total pensando em acoplamento e metangular dá um também e a partir desse aqui eu consigo construir os outros usando operadores levantamento e abaixamento notação de dívida então essa continha para ilustrar isso como é só matemática está toda lá no material complementar não vou entrar em detalhe aqui eu vi que o Antônio fez uma pergunta trocava com a mão na solução da equação de onda bizarra espinha é uma coisa meio bizarra mesmo você acostuma com ele com o tempo mas o voltando aqui eu posso entrar no detalhe colocar com a mão ou não quando chegar na parte de curiosidade não ver se vai dar tempo hoje senão eu choro para outra aula mas fiquem com as perguntas para fazer mesmo mas vamos aqui então lembra que alfa é para cima e beta é para baixo naquela notação que eu tinha inventado antes ali então isso aqui representa a função de spin do meu sistema é o alfa para cima ou seja o spin do eletron 1 para cima do eletron 2 para cima me dá ms mais 1 aí pelas continhas lá eu vejo que a soma das probabilidades dessas duas probabilidades aqui de ter o spin do 1 para cima com o 2 para baixo ou o 1 para baixo com o 2 para cima essa combinação lineária aqui com o sinal de positivo me dá o ms igual a 0 e o s igual a 1 e os dois para baixo me dá o ms menos 1 e o s igual a 1 e para o caso do ms igual a 0 e s igual a 0 a gente faz lá de novo faz lá contínio a gente percebe que a gente chega numa combinação linear mas agora com o sinal negativo de spin para cima do 1 baixo do outro baixo do 1 cima do segundo e a gente tem o nome dá o nome de tripleto para essas essas configurações possíveis aqui com s igual a 1 ou orto orto e para são nomes clássicos que aí ficaram clássicos que eu digo assim tradicionais não clássicos que aí ficaram e o singleto porque tripleto porque são 3 possíveis para o s igual a 1 ou o singleto porque é um único possível para s igual a 0 e para 2 elétrons só pode ter essas configurações mesmo aqui e agora reparem que estas configurações aqui de cima elas são simétricas se eu inverter o elétron 1 com 2 alfa 1 alfa 2 é igual a alfa 2 alfa 1 alfa 1 beta 2 mais beta 1 alfa 2 é igual a alfa 2 beta 1 beta 2 alfa 1 e beta 1 beta 2 beta 2 beta 1 também são iguais então eu inverter o elétron 1 com 2 essas 3 configurações aqui não mudam o sinal da parte de spin da minha função de onda né se você já está escondendo que vai ter mera convenção é a resposta simples é o 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 eu tenho alfa 1 beta 2 menos beta 1 alfa 2 isso é diferente de alfa 2 beta 1 menos beta 2 alfa 1 um é menos o outro então esta parte aqui é antissimétrica então lembrem né o espinho orbital era a parte parcial vezes a parte de espinho a função de onda total era o espinho orbital de um vezes o espinho orbital do outro então eu tenho uma parte espacial da função de onda total que é de um vezes o outro uma parte de espinho da função total que é de um vezes o outro lembrando espinho orbital espacial espinho de um elétron espinho orbital do elétron 1 espacial espinho do elétron 1 espinho orbital do elétron 2 é a parte espacial vezes a parte espinho do elétron 2 função de onda total espinho orbital 1 espinho orbital 2 vou explicar então eu tenho uma parte da função de onda total que é só espacial do elétron 1 vezes o elétron 2 é uma parte que é só de spin do elétron 1 vezes elétron 2 esta parte aqui isso que eu estou mostrando aqui é justamente a parte de spin da função de onda total e se eu olho agora para a parte espacial é a parte que eu sei calcular vou pegar aqui um exemplo inclusive só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui configuração 1s2 do átomo de hélio Giovanni, tem uma pergunta Matheus, pode abrir o Giovanni Daube, por favor professor, tudo bem? na parte do princípio de exclusão de Pauli então, a gente vai ter ou a parte do radial a parte do R lá antissimétrica ou a parte do spin antissimétrica aí já seria isso exatamente isso essa é a questão fundamental que eu vou é o objetivo desse slide agora você já inclusive resumiu o slide para mim o que é ótimo eu que agradeço exatamente isso se minha função de onda total tem que ser antissimétrica aí a parte de spin e a parte espacial o produto delas tem que ser antissimétrica sempre então se uma parte se a parte do spin for simétrica a espacial tem que ser antissimétrica para a total dar antissimétrica se a de spin for antissimétrica a espacial tem que ser simétrica para a total ser antissimétrica a total tem que ser sempre antissimétrica essa que você agora essa é a forma que a gente tem agora de encontrar as coisas e aí então esse é o recado que eu tinha para dar com esses slides mas então só para não deixar o slide aqui em branco lá correndo e para caso não tenha ficado assim para ilustrar melhor para todo mundo vou pegar aqui o estado fundamental do átomo de L 1s2 ou seja ambos os elétrons tem n igual a 1 l igual a 0 e ml igual a 0 tanto 1 quanto 2 a única possibilidade nesse caso quando a gente faz a somada do momento angular é ter o Lzão igual a 0 e o mlzão igual a 0 então a nossa função de onda espacial aqui essa anotação aqui eu não vou trabalhar muito com ela pode até abstrair um pouco aqui mas na verdade nossa função de onda espacial eu vou chamar de 1s do elétron 1 e 1s do elétron 2 sendo que isso aqui é o r do elétron 1 para n igual a 1 l igual a 0 vezes o harmônico esférico do elétron 1 para l igual a 0 e m igual a 0 vezes o r do elétron 2 para n igual a 1 l igual a 0 vezes o harmônico esférico do elétron 2 para l igual a 0 e m igual a 0 já estou condensando aqui para preguiça praticidade só que essa função aqui é simétrica tem simetria esférica as duas a gente viu lá que o orbital s é uma bolinha uma esferinha então os dois elétrons estão nas configurações os dois tem simetria espacial esférica perfeita esta função de onda espacial aqui então ela é totalmente simétrica então isso aqui é uma anotação importante que as pessoas costumam usar para separar esses termos aqui também não vou trabalhar muito com isso aqui já vou avançar da hora então vou deixar isso aqui conceitualmente isso aqui não tem nenhuma importância para a gente agora mas só uma nomenclatura descrever o estado do átomo pelo seu valor de alisão elevado aqui para a esquerda com esse índice aqui à esquerda de 2s mais 1 que aí o estado singleto s igual a 0 fica 1 2s mais 1 fica 1 o estado tripleto s igual a 1 fica 3 só para diferenciar 1 e 3 singleto tripleto do spin o alto valor do ml de orbital o alto valor do ms de spin então isso é uma anotação e lembrando dos dados anterior eu tenho a parte como o Giovanni perguntou eu tenho a parte de espacial eu tenho a parte de spin se a minha função de onda ela é totalmente espacial ela é totalmente simétrica para manter a antissimetria da minha função de onda total a parte de spin tem que ser antissimétrica que é espacial simétrica a spin antissimétrica me dá uma função de onda total antissimétrica aí eu obedeço o princípio de exclusão de Paulo eu tenho aqui o termo o L é o L igual a 0 tem a letra S que eu mencionei lá na passada o estado singleto porque vem aqui do antissimétrico me dá 1 aqui em cima ml igual a 0 ms igual a 0 que é o estado fundamental então isso aqui é só o nome do meu termo mas na verdade a minha função de onda é essa aqui eu tenho a função de onda espacial que eu sei calcular do estado 1s do elétron 1 o estado 1s do elétron 2 é o R vezes o harmônico esférico para esses números quânticos aqui de cada um vezes a minha função de onda de spin assimétrica e isso me dá posso escrever em termos determinantes de slater fica bonitinho aqui de cima se eu escrevo assim meu termo um elétron 1s mais outro elétron 1s menos 1s mais significa um elétron n igual a 1 l igual a 0 o spin para cima 1s menos n igual a 1 l igual a 0 spin para baixo então me dá aqui a descrição bonitinha do meu sistema aí só para ver o quão bom agora é essa aproximação toda que a gente fez que eu falei a aproximação que você atrás tem que agora verificar que isso é bom ou não mas isso aqui é a forma que a gente tem de escrever então o fundamental aqui para mim para passar para vocês é essa contribuição do spin repara que ela é bastante importante para a descrição geral da função de onda ainda não apareceu tão claro aqui mas se a gente pensar outros estados que eu não tenho mais garantia da simetria da função de onda espacial ou tem possibilidades diferentes o primeiro estado citado do átomo gélico por exemplo eu posso ter uma configuração que é simétrica espacialmente e uma que é antissimétrica espacialmente aí a função de onda de spin vai ser antissimétrica ou simétrica e aí pode mudar se eu sei a configuração dos spins dos elétrons eu sei qual é se a função de onda de spin é simétrica ou antissimétrica isso direciona qual é a função de onda espacial que eu posso escolher se ela é antissimétrica ou simétrica respectivamente para descrever o meu átomo e isso tem influência muda a minha equação de Schrodinger no fim das contas não porque a Hamiltoniana atua sobre o spin mas porque a configuração de spin restringe as configurações espaciais disponíveis e aí a Hamiltoniana vai atuar sobre uma determinada configuração ou sobre outra dependendo do estado de spin dos elétrons que compõe o sistema então essa é a coisa mais importante como o princípio de exclusão de Pauli funciona dessa forma aqui repara também que essa descrição que é totalmente simétrica já restringe também as minhas configurações possíveis para configurações que tenham sempre números quânticos diferentes entre si então uma coisa a primeira enunciada do Pauli na verdade está contido nessa descrição mais ampla de que a função de onda total do sistema tem que ser sempre antissimétrica isso foi para qualquer sistema de Fernandes um gás de elétrons que é um modelo de Thomas Fernandes que é uma coisa estatística eletromagnética quase não tem quântica envolvida ainda assim também respeita o princípio de exclusão de Pauli porque é um sistema só de férmulos só de elétrons então isso aí fica essa a mensagem principal dessa primeira parte que eu dou a aula de hoje é só para te comparar se eu fizesse agora pegar essa função de onda aqui que eu achei lembre eu sei calcular essa parte fiz o da aula de ontem essa parte aqui é fácil essas funções de onda de spin eu sei quais são é uma parte fácil da gente somar aqui pego essa coisa toda jogo na equação de tiroides para achar os outros valores de energia e eu acho que a energia desse Z efetivo daquele potencial que inclusive alguém perguntou se era podia ser considerado uma carga efetiva do núcleo é um Z efetivo do núcleo a gente acha que para o átomo de L no estado fundamental eu tenho esse Z efetivo é Z menos 5 sobre 16 ou seja o que isso aqui está dizendo essa resposta fazendo as contas é que esse Z menos 5 sobre 16 é 2 menos 5 sobre 16 que dá 1,7 uma coisa assim é só ver 5 sobre 16 é um pouquinho menos de 1 terço então 2 que é o número atômico do L menos 0,3 mais ou menos dá tipo 1,7 então o que a gente diz com isso é que o fato de eu ter um outro elétron ao redor do núcleo do hélio faz com que cada elétron enxergue o núcleo com potencial de tipo 1,7 prótons em vez de 2 prótons porque você tem uma blindagem efetiva do outro elétron essa repulsão que claro isso é um valor médio mas essa repulsão bloqueia um pouco diminui um pouco o potencial efetivo atrativo do núcleo mas você vê que não é muito também os dois elétrons estão mais ou menos na mesma distância os dois são do estado 1S lembra daquela coisa da distância mais provável ao núcleo então os dois estão mais ou menos na mesma distância então não é uma blindagem muito efetiva não tem um na frente do outro estão mais ou menos por ali claro que isso é uma distribuição de vez em quando não vai estar na frente do outro de acordo com a distribuição de probabilidades mas em média para a nossa função de onda total a blindagem é tipo 5 sobre 16 é a blindagem eletrônica exatamente é a contribuição do outro elétron para o potencial nuclear ou seja a blindagem de um elétron em relação ao outro para todos os átomos não isso varia bastante na verdade vou ilustrar aqui agora inclusive vou mostrar uma tabelinha já já porque isso aqui depende daquela função de onda e ela vai ser diferente para cada átomo mais além cada elétron a mais que a gente inclui ali muda essa configuração completamente essas blindagens variam inclusive bastante às vezes de elétron para elétron dentro do mesmo átomo o que às vezes é um problema mas a forma que a gente tem saber de agora comparar isso com a realidade para ver se isso é uma boa aproximação ou não é basicamente um parâmetro que a gente tem muito claro muito fácil fácil não mas que a gente consegue medir experimentalmente é a energia de ionização o que é a energia de ionização? é menor energia necessária ou seja o mínimo de energia que você precisa para arrancar um elétron do átomo e ela é definida basicamente pela energia de ionização depois menos a energia de ionização antes ou seja qual é a energia que eu preciso para levar o meu sistema com dois elétrons para um sistema com um único elétron então existe uma diferença de energia entre essas duas situações esses dois estados e a diferença entre elas é o ponto que eu preciso fornecer para o meu sistema então a energia depois eu espero modelização experimental também sim sim na verdade é basicamente o que eu estou fazendo ah sim o espectro você diz em relação a excitações e des excitações é isso Giovanni se for isso sim também podemos ver isso tá é só porque isso aqui é mais fácil de calcular porque isso aqui não depende muito do modelo porque cada orbital que a gente encontra para ver as excitações estão todos contidos no mesmo modelo então pode mas sim é um caminho para ver isso também mas tem mais erros associados uns aos outros aqui nesse caso aqui é simples porque a energia com um único elétron é o que a gente calculou na última aula sem fazer essa aproximação de campo central né que é o núcleo do átomo de L com Z igual a 2 e um único elétron em volta é o Z2 R infinito teria um sobre N ao quadrado aqui mas está no estado fundamental N igual a 1 menos justamente essa parte aqui que eu acabei de botar aqui embaixo aí fazendo essa continha aqui a gente pode fazer essa continha para vários átomos de 2 elétrons a gente vê o que esse modelo com essa aproximação para o L em particular me dá 23,1 elétron volt de energia de ionização para o lítio mais ou seja só com 2 elétrons para arrancar mais 1 elétron 74,1 e assim por diante para os outros elementos para os outros íons aqui e o experimental está razoavelmente próximo você vê aqui a incerteza a margem de erro a discrepância a discrepância de uma medida em relação ao experimento menos de 6% no caso do L 2 0,8 0,8 0,1 então a aproximação é bem razoável até ela falha retumantemente no caso do ânion de hidrogênio que existe ele é estável ele é muito fraquinho qualquer pancadinha menos de 1 elétron volt é suficiente para arrancar 1 elétron do ânion de hidrogênio que é o próton com 2 elétrons em volta mas o modelo dá um valor negativo para a gente então o nosso modelo não funciona para o ânion de hidrogênio então tem umas coisas que meio a gente está jogando para baixo do tapete mas a gente não olhou a perturbação a gente já olhou só a parte não perturbada mas a gente chega a resultados já bastante razoáveis mas quando a gente vai para sistemas com mais elétrons isso não é o suficiente então essa é a próxima parte aqui que eu vou deixar aqui para vocês agora no final dessa aula que é o seu último terço de aula antes disso eu queria comentar uma foi meio que algo que surgiu na aula passada uma das questões que foram atrás na aula passada eu queria só comentar aqui já para fazer um pouco também para coisas mais palpáveis mais próximas do observável isso aqui é o espectro de absorção de fótons para o átomo de hélio então quanto maior o valor aqui maior a absorção então a gente repara que tem basicamente segue uma linha aqui que é essa linha pontilhada mas tem umas flutuações tem uns picos aqui que picos são esses? então isso aqui esse canal normal aqui ele é a absorção do hélio um fóton pelo hélio pelo átomo de hélio que é suficiente para ionizar este fóton então aquilo que eu descrevi no slide passado eu ionizo este átomo de hélio com a energia de um fóton então análogo ao efeito fóton elétrico por exemplo não é um metal um átomo não gás então um fóton absorvido o elétron sai com a determinada energia dependendo da da frequência aqui da luz e deixo meu sistema num estado ionizado mas por que tem esses picos aqui então? porque na verdade nós temos uns canais meio diferentes meio peculiares que aparecem aqui repara que aqui eu tenho o estado fundamental do átomo de hélio aí os estados excitados do átomo de hélio e este limite aqui é o limite de ionização do átomo de hélio é a diferença do estado fundamental para este aqui é justamente aqueles 24,1 coisa elétron volts que eu mostrei de lá de anterior se eu atinjo esse limite em princípio eu dou energia suficiente para o sistema sair para um sistema com um único elétron mas um elétron solto só que na verdade esse sistema aqui ainda é um sistema ligado também que tem outros níveis excitados do átomo de hélio do íon de hélio antes de ficar um núcleo despido com os dois elétrons completamente soltos esse meu sistema aqui vira um sistema hidrogenóide da aula passada de um único elétron tem níveis excitados aqui e eventualmente se o dênis deficiente ele vai para um nível ainda mais ionizado ou seja sem elétron nenhum no entanto dá para mostrar que tem os níveis aqui dupla excitação no contínuo uma coisa que parece meio estranha mas na verdade é como se eu pegasse o átomo inteiro absorvesse essa energia e excitasse os dois elétrons simultaneamente para níveis mil meio não níveis instáveis então aqui de fato é um nível que é instável lembro que perguntaram antes sobre estabilidade e instabilidade porque eu estou com essa energia toda absorvida pelo átomo e os dois elétrons transitados para níveis de energia que não seriam permitidos para o átomo de hélio em princípio mas são como níveis entre aspas meio fantasmas do meu íon de hélio é como se os dois estivessem longe então é como se às vezes um elétron estivesse longe suficiente para o sistema ser quase um íon de hélio mas o outro está perto e você fica confundindo esses dois elétrons aqui eventualmente o que acontece é que um elétron se desgarra e o sistema cai em um dos níveis aqui volta aqui para o nível do meu hélio ionizado então é como se nós excitássemos simultaneamente os dois elétrons de mais foram para orbitais ambos orbitais aqui mais relacionados com íon de hélio do que com átomo de hélio mas os dois estão como eu recomendo além do Física Letra Molecular Isso é difícil na verdade porque eu posso botar as minhas notas de aula do meu curso de Física Atômica mesmo que eu costumo dar administrado na UF como material na própria página do curso mas o problema é que tem poucos livros de Física Atômica que eu realmente abrangei em cena em nenhum português na verdade isso é uma uma falha que alguém deveria descrever mas o Física Atômica e Molecular do Branson e Joachim ele é um livro que é muito bom no sentido de que contém muita coisa ele é muito abrangente basicamente qualquer coisa de Física Atômica ou Molecular você queira aprender vai estar contido ali de alguma forma mas eu acho um livro que conversa pouco com leitor então do ponto de vista didático ele não é tão assim útil mas não é tão proveitoso então eu posso colocar lá as minhas notas de aula na página do curso depois para quem quiser sem problema algum Arnaldo excelente pergunta vou atacar ela em breve mas a sua pergunta a sua resposta é sim ionizar o hélio é difícil ação de choque vou falar ação de choque mais para frente mas ionizar o átomo de hélio é muito mais difícil que ionizar o átomo de lítio vamos falar sobre isso já já mas você tem toda a razão a resposta é sim então continuando aqui agora já estou adiantado aqui na hora só para apontar que isso aqui é um estado ultra excitado como eu joguei o hélio para o 2S e 2P ou seja um elétron foi para o 2S outro foi para o 2P a energia desses dois estados está acima da energia de ionização do hélio então eventualmente um volta para um S do hélio mais e o outro sai com energia como se os dois estivessem nesses estados mais estados mas aí um quando descesse transferisse a energia para o outro e o outro saísse a partir daí isso é um processo chamado de autoionização que acontece frequentemente inclusive na ionização de átomos de muitos elétrons você arranca um elétron de uma camada muito interna aí uma eletro camada externa vem preencher aquele que tem que jogar essa energia fora pode jogar fora jogando um fóton como a gente já discutiu mas eu vou gostar ainda aqui ou pode transferir energia para outra eletrocomada externa e se for o suficiente ele pode ir para o contínuo e ir ionizado então esses processos de autoionização são basicamente redistribuições eletrônicas como tem desmílios de energia um elétron pode sair com essa energia depois com esse excesso de energia depois então só para ilustrar aqui o comentário da aula passada me lembrou essa questão assim para incluir isso aqui sim isso é um estado instável você espera um pouquinho ele vai sair dali independentemente do que qualquer coisa externa e o que a gente faz agora com muitos elétrons agora Antônio Antônio Santos tem uma pergunta ele levantou a mão Matheus pode dar a palavra para ele por favor pode ouvir o microfone Oi Antônio pode falar está me ouvindo? claro sim então nesse slide que tu estás apresentando aí cara é uma coisa que nunca ficou claro para mim eu já fiz física do estado sólido porque é a área na qual eu estou começando a fazer minha pós-graduação mas assim qual é a relação porque isso não fica muito explícito entre as soluções da educação do cirúrgico para os estados para os altos estados e esses subníveis eletrônicos 2S 2P subnível F tá vou tentar responder de uma forma concisa mas basicamente a gente tem o seguinte quando você pega por exemplo que eu ilustrei nos slides passados do estado fundamental do átomo de L você tem os dois elétrons no estado 1S um por fim para baixo e um por cima você calcula você tem lá a função de onda põe a função de onda como input digamos assim da equação de Schrodinger e aí você tira os altos valores incluindo os altos valores de energia aí eventualmente você tem se você pegar para cada possível estado ou seja para cada configuração eletrônica possível que são infinitas na verdade mas do nosso do átomo de L ou seja um elétron no 1S outro no 2S outro no 1S outro no 2S só com o spin para baixo outro para cima outro com o mesmo sentido do spin os dois no 2S um no 1S outro no 2P então pega cada uma das combinações e vai achar funções de onda diferentes com alto valores de energia diferentes os alto valores de energia é o que produz é o que a gente consegue identificar como essas barrinhas aqui essas barrinhas aqui essa escala da esquerda em energia então os valores de energia de cada possível configuração eletrônica nos dá qual é o estado os estados de cada cada um desses estados aqui melhor dizendo então esse estado aqui com os dois elétrons no 1S esse aqui com os dois elétrons um no 1S outro no 2S mas com os spin paralelos esse aqui da direita um pouquinho mais baixo são com os dois elétrons um no 1S outro no 2S mas com os spin antiparalelos ou seja um para cima um para baixo e você calcula todos esses e aí você depois de fazer uma vez que você tenha alguma fonte de energia externa que é uma perturbação do sistema um operador você pega lá a probabilidade de levar o sistema de um estado para o outro é dada pelo bracket daquela função de onda com o operador no meio é você levar de um estado digamos o fundamental os dois elétrons no 1S cada um para outro estado diferente desse e aí você faz essa relação conseguir responder mais ou menos? não eu estou entendendo assim a dúvida deriva do fato de que isso não é uma coisa que não é muito abordada na literatura tipo a gente pega livros de mecânica quântica eles vão direto na tora a solução da equação e não tem muita física ali e aí se tu pega um livro de química é só a química a gente não fala de onde vem e aí esse meio termo a gente não acha tipo por isso a dúvida e a outra questão é se tu tens alguma referência sobre isso artigo qualquer coisa sobre se não tiver em russo tá bom não em russo eu também não vou saber ler então não vou saber reconhecer mas não assim mas você diz o que de levar de um estado para o outro quanticamente como é que calcula isso tá falando é como é que calcula e como é que interpreta isso né tá eu vou procurar essa relação entre esses subníveis eletrônicos subnível S P D F e a solução da equação de Schrödinger o nosso o CAT beleza eu vou procurar assim no próprio material que eu botei ali complementar das contas acho que isso fica talvez um pouquinho assim mais claro mas eu vou procurar alguma referência seja mais didática didática mesmo assim porque em paper tem muito mas o caso geralmente apartem de muito adiante não explica o processo então eu vou procurar alguma referência mais didática e incluo lá assim mas qualquer coisa eu mando conversar de novo sobre isso eu acho que eu acho que essa parte é meio é meio obscuro em livros de física do estado sólido por exemplo o que a gente tem é só uma discussão sobre bandas de energia sim que eu vou tratar um pouco foi uma pergunta que veio ontem também que eu vou mencionar um pouco como falar de moléculas amanhã porque apesar de o estado sólido não ser exatamente moléculas mas na verdade você está interações entre diversos átomos numa cadeia gigante então basicamente tem analogias dá para fazer mais fáceis de pegar ok professor obrigado tranquilo ok então agora vamos para os muitos elétrons vamos ver se eu consigo fazer isso aproximação do campo central vamos tentar de novo restaurar a aproximação do campo central considerar um átomo um íon com N elétrons agora são N elétrons direito tem interação eletrostática com o núcleo da mesma forma tem interação eletrostática com os demais elétrons com a reposição colombiana toda e vai ter a minha nossa Hamiltoniana é praticamente igual ao anterior só que agora eu estou fazendo aqui o somatório para 1 até N elétrons diferentes possíveis então tem todos os termos de energia cinética todos os termos de potencial atrativo para o núcleo e todos os termos de reposição colombiana elétron e elétron eu escrevo essa notação I menor que J igual a 1 de forma a ter sempre esse R e J aqui onde R e J é o módulo de R e menos R e J é porque se eu tenho R igual a 1 J tem que ser de 2 em diante se eu tenho I igual a 2 J tem que ser de 3 em diante se eu tenho I igual a 3 J de 4 em diante para dar conta de todos os pares e não contar nenhum par duas vezes ah boa o Edvaldo botou aqui uma referência boa que é o livro Sábado é muito pouco usado na verdade mas é um bom livro que é de quântica na verdade ou de química quântica e boa parte inclusive das minhas notas de aula são de livros de quântica ou de química quântica do Kramers o próprio livro do Bates que é mais colisão atômica tem várias coisas que você pode tirar de livros de química quântica que talvez sejam uma referência de boas mesmo obrigado Edvaldo pela sugestão e aí voltando aqui para a nossa aproximação do campo central do livro que eu acabei de mencionar Kramers mas é um livro antigo é dificílimo de achar eu tenho porque eu herdei na verdade hoje em dia é difícil de achar mas enfim voltando então aqui o nosso Hamiltoniano é esse vou passar agora aqui um pouco rápido porque na verdade o que eu vou fazer é repetir o que eu fiz antes vou pegar todos os que eu usei aqui para dois elétrons e vou repetir vou tentar usar uma Hamiltoniana que seja só central e considerar o resto de perturbação vou chamar de central tudo que for referente a um único elétron e basicamente o que eu vou fazer é tirar a média das interações de todos os outros elétrons em relação àquele elétron I que eu estiver analisando no momento e a perturbação vai ser o meu termo de repulsão menos a contribuição de cada do somatório de todos os elétrons sobre cada elétron do meu sistema então tem um monte de conta aqui envolvida obviamente mas basicamente o que eu estou fazendo é tentar recuperar a aproximação do campo central que eu fiz para dois elétrons considerando a mesma coisa só que veja agora a média da interação de todas as possíveis configurações do elétron II sobre um é a média das configurações de todos os elétrons sobre um isso parece bem complicado e é isso vai aparecer agora claro aqui a quantidade de coisas que a gente vai fazer aqui para conseguir chegar a uma certa conclusão então vamos lá o que eu vou fazer aqui agora na verdade é mostrar para vocês o seguinte a nossa armetonena central que é análoga anterior só que agora para N elétrons em vez de só dois são apenas operadores de um corpo um sistema separável em N equações matematicamente falando a gente poderia então adotar apenas a multiplicação de todas as soluções para cada um dos N elétrons possíveis onde o A é o nosso conjunto contra os números quânticos esse seria o nosso orbital de campo central resolveria a equação teria o potencial igual para todos os elétrons isso matematicamente em princípio é possível mas como lembro agora quem foi comentou mas que espinha uma coisa meio bizarra a gente coloca coisa na mão é volta para o mesmo problema de antes os elétrons possuem espinhas são férneos a gente não pode fazer isso impunemente a forma da gente fazer na verdade a gente resolver é considerar o nosso espinho orbital com a parte espacial toda que a gente está acostumado ou mais palpável digamos assim nossa parte radial os armonos esféricos números quantos NL e ML que é isso aqui vezes a nossa parte de espinho aplicar os determinantes de Slater agora para N elétrons então agora fica uma contaria gigante e isso aqui não é mais verdade a nossa função de onda que resolve a rameta de campo central vai ser o resultado desse determinante Slater que é a combinação linear de todas as possíveis combinações de cada um dos N elétrons em cada um dos N estados preenchidos diferentes de forma simétrica e antissimétrica contando que a função de onda total que inclui todos os endereços de números quânticos espacial e de spin seja antissimétrica no fim complicado fazer isso então agora vou fazer aqui uma dar uma ideia geral agora conceitual quase química que eu vou usar uma expressão que um de vocês usou aí que são que os níveis de energia possíveis são determinados pela solução dessa equação de Schrodinger com as energias indexadas por NL como a gente viu na aula anterior para cada valor de L existe 2L mais 1 isso aqui é escrito por extenso aquele resumo que eu fiz quase no último slide da aula passada o estado com a mesma energia forma a subcamada o estado com o mesmo N forma a camada nomenclatura também lembra que o negócio de camada vem daquela ideia da distância média ao núcleo e o nível de energia que a gente chama de subcamada porque dentro de cada camada tem níveis de energia diferentes o estado fundamental de cada átomo é a sua configuração eletrônica de mais baixa energia e a gente já discutiu isso também é compatível com o princípio de Paul deve até que eu mudei a cor aqui para chamar a atenção para um grande resumo qualitativo do exato e vamos lá se a gente vai e calcula os níveis de energia para as diferentes configurações de valores N e L ou seja para diferentes números quânticos as diferentes funções de ondas que correspondem a esses números quânticos a gente percebe que para dado N as energias aumentam com L ou seja para N igual a 2 2S é uma energia menor que 2P para N igual a 3 S, P e D vão aumentando a energia e assim por diante aqui com os 4, 5 por aí vai reparem que quando L é semente grande ou seja L alguém fez uma pergunta porque a situação de que o central não foi possível não, ela é possível desculpa você pareceu que não era possível eu peço perdão eu me expressei mal ela é possível para o caso de N elétrons a diferença é que fazer as contas é muito mais complicado é esse que é o problema a aproximação é possível não é possível fazer as contas direito porque repara que para o átomo de L para descrever a função de onda espacial e de spin a gente já fez ali uma certa ginástica mas para N elétrons a gente tem que fazer isso para as coisas vão escalonando com M então tanto o número de possibilidades o número de estados que a gente pode preencher quanto o número de elétrons que preenchem esses estados então vai ficando cada vez mais complicado de resolver aquele determinante de leite enorme o problema é esse a aproximação de campo central é feita a gente faz ela mas só que resolver as contas que torna cada vez mais difícil e tem método para fazer isso eu vou mostrar já já só queria fazer um panorama geral aqui agora palitativo para não ficar tão pergunta muito boa essa pergunta agora essas configurações resultam em diagramas nos pauling a minha resposta é não apesar de que é exatamente sim para o que você está pensando mas eu vou explicar o porquê do não já já mas mas é as energias a energia do 5S é menor do que o 4D por exemplo e a razão para isso não é muito difícil a gente pegar é que quanto menor o L maior probabilidade de controlar o elétron uma distância curta do núcleo se a gente pensar naqueles nos diagramas lá do estado eu vou reapresentar mais para frente de novo mas a bolinha ou seja a simetria esférica do S ela é mais concentrada ao redor do núcleo do que aqueles orbitais DF aqueles lóbulos aquelas distâncias grandes às vezes um espaço vazio próximo ao núcleo então a distância mais curta do núcleo ele tem uma menor blindagem dos outros elétrons ou seja ele vê melhor o núcleo então a carga efetiva do núcleo é maior para aquele elétron e a energia então acaba sendo menor mesmo estando no N igual a 5 comparado com o elétron do N igual a 4 mas que a distribuição de modo geral está mais longe isso para a gente preenchendo passo a passo nos primeiros elétrons de acordo com o diagrama de Linus Pauling porque agora eu brinquei que a pergunta do Arnaldo a resposta era não porque na verdade aquele diagrama não é do Linus Pauling aquele diagrama na verdade é do Erwin Madeluk o Linus Pauling nunca montou aquele diagrama na vida aparentemente essa é a história anedótica em algum momento na década de 50 conhece algum livro brasileiro não sei se era ensino médio alguma coisa assim melhor ensino médio escreveu errado falou que era diagrama de Linus Pauling isso ficou na cultura popular brasileira você vai para fora do Brasil em nenhum outro lugar chama aquele diagrama de Linus Pauling então aqui ficou uma coisa muito nossa é bizarro mais do que o spin que isso seja uma coisa se você procurar em inglês diagrama de Linus Pauling não existe ninguém retrata dessa forma o diagrama na verdade foi feito pelo Madeluk e na verdade isso é o que preenche a nossa tabela periódica a tabela periódica na verdade é o preenchimento dos elétrons todo mundo pensa que a forma dela por causa dos prótons não a ordem dos elementos químicos vem por conta do número de prótons mas também cada átomo neutro é o número de elétrons também é a mesma coisa basicamente então na verdade a forma do diagrama é a forma como as camadas eletrônicas da tabela periódica é a forma como as camadas eletrônicas vão sendo preenchidas a ordem que elas vão sendo preenchidas 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P e basicamente isso aí indica mais ou menos qual é o elétron da última camada lembrando da nossa distância mais provável ao núcleo também eu chamo a atenção que essa forma aqui é só para preencher o elétron 1 a 1 se a gente olha do menos energético para o mais energético sempre sempre a energia mais baixa para o estado fundamental e se a gente olha se a gente vai perdendo cada vez mais elétrons então aqui eixo Y é energia eixo X é o Z o número atômico ou o número de elétrons no átomo neutro a medida que a gente aumenta o Z a gente acaba que o orbital 3D ele vai ficando mais próximo dos outros nível 3 o orbital 4D vai ficando mais próximo dos outros nível 4 é só no primeiro momento onde o elétron está mais longe ou mais perto que tem menos blindagem é que essas diferenças são significantes quando você começa a botar mais elétron aqui em cima aí os elétrons de fora contribuem para empurrar também os elétrons de dentro mais para próximo do núcleo e aí eles ficam mais a energia fica mais próxima assim então aquele diagrama do Madelung não do Linus Pauling ele serve para agora eu falei isso brincando obviamente Tarnaldo não é nada a ver não é que você esteja errado a sua pergunta é só porque eu só fui descobrir que o diagrama não era do Pauling era do Madelung quando eu fui dar aula de física 4 primeira vez na minha vida porque eu aprendi como Linus Pauling também todos nós aprendemos em algum momento como Linus Pauling eu acordei um programa social aqui no Rio que os meus alunos de ensino médio de escola pública todos aprendem com o Linus Pauling também eu cheguei já e falei para eles que era Madelung ninguém conhece o Madelung tadinho e aí só para voltar para os argumentos de blindagem a pergunta que falaram sobre a ionização do hélio varia com Z sim ela varia com Z não é que ela varia com Z cada vez que se aumenta o Z você aumenta você muda o diagrama na verdade segue com Z basicamente cada esse número aqui em cima é o preenchimento das camadas então os elétrons o diagrama representa quais elétrons a preencher em cada camada então 1S2 por que é 2 no 1S porque o 2 pode ser para cima e para baixo 2S2 mesma coisa 2P6 é porque você tem agora o M igual a mais 1 zero e menos 1 para cada um deles você pode ter espinho para cima ou para baixo tem 6 elétrons com números quânticos diferentes você vai preenchendo quanto maior o Z mais elétrons vai ter então você vai preencher mais cada camada vista com Z e não é que o preenchimento seja diferente você vai preenchendo desta forma o preenchimento só varia com Z aqui no fim se eu cheguei neste Z aqui todos os de baixo já estão preenchidos de qualquer jeito então essas mudanças aqui de baixo não fazem diferença para o preenchimento dessas camadas aqui de cima então a gente não percebe isso quando vai vendo a configuração eletrônica dos átomos o preenchimento interno já foi feito e eu tenho aqui energia de ionização ou seja quantos de energia na discussão do L que foi justamente a pergunta que me fizeram justamente por conta dessa questão de blindagem e da distância ao núcleo os elétrons de camada fechada ou subcamada completa melhor dizendo eles são relativamente mais difíceis de ionizar justamente porque tem dois elétrons na mesma camada então a blindagem que um vê do outro é muito pequena no caso do Hélio do Neon é a mesma coisa eu botei mais oito elétrons ali tem seis elétrons na camada 2P um elétron quase não vê o outro lembra que a contribuição para o Hélio naquele modelinho era 0,3 de blindagem não era um ou seja não era nem um elétron blindando o outro era 0,3 de um elétron a blindagem efetiva que ele sentia para seis elétrons essa blindagem também é pouquinho ainda mais comparado com o núcleo que aumentou seis cargas positivas ele está vendo o núcleo de forma muito mais veemente digamos assim muito mais forte muito mais intensa em compensação o próximo passei aqui do 1S2 para o 2S1 a diferença de 5 um fator 5 na distância lembra do diagrama lá das probabilidades então este elétron do lítio aqui de fora que é o mais externo ele está vendo o núcleo com carga 3 praticamente blindado completamente pelos dois elétrons de carga total menos 2 porque ele está lá longe os dois elétrons aqui em volta do núcleo é quase uma casca esférica então ele está sentindo muito menos o potencial atrativo e consequentemente você precisa de muito menos energia para arrancar ele fora à medida que você vai preenchendo essas camadas que vai botando mais elétron aqui a blindagem de um com o outro não é tão forte assim mas o potencial atrativo do núcleo está sempre aumentando progressivamente fatores cada elétron que blinda um pouquinho bem menos que um eu ponho um fator atrativo um a mais ali na carga do núcleo então vai aumentando até que eu fecho uma camada 10 e passo para a próxima mais lá fora aí cai de novo e é isso a gente vê nesse processo por isso tem elementos são muito mais fáceis de organizar que outros é basicamente quanto você tem de blindagem a mais efetiva daquela carga nuclear ainda tem então 10 minutinhos aqui eu vou falar sobre o modelo método de rato de foco não vou entrar em detalhes dele porque realmente é bem complicado demoraria muito tempo aqui mas basicamente ele tem a gente usa o que a gente chama de campo autoconsistente vou explicar o que é isso essa única parte realmente é crucial para entender qual é a ideia do modelo de rato de foco a gente vai manter a aproximação do campo central então de novo a questão da Mariana Mariana, Mariana perdão, não lembro agora mas a aproximação do campo central a gente vai assumir a aproximação do campo central que é basicamente considerar os elétrons dependentes a gente joga a contribuição média de um em relação aos outros mas joga aquela perturbação para baixo tapete não pode jogar para baixo tapete não, vou falar aqui tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli usar os determinantes de leite para determinar os melhores experimentais e vamos usar o método variacional para tentar aproximar encontrando essas interações do todas através dos multiplicadores lagrãs que tem a ver com o valor de energia do sistema tem 20 slides sobre que eu já botei lá na página do curso mostrando o passo a passo dessa dedução do método de rato e foco é o que eu geralmente dou em duas aulas completas de um curso padrão de física atômica então não vou entrar nesses detalhes aqui vou só chamar atenção para as partes principais conceitualmente e caso alguém tenha alguma dúvida de novo até agora já que estamos no avançar da aula tem mais gente aqui eu vou botar o meu e-mail oficial aqui no chat para quem quiser depois entrar em contato mas aproximação para vários elétricos sim resumidamente é isso mesmo o principal a gente parte de uma rametoniana que a gente divide em duas onde de uma delas a gente considera os operadores de um corpo e na outra a gente considera os operadores de dois corpos que aí inclui a questão da repulsão colombiana a gente tenta retomar a gente usa nesse meio do caminho na aproximação do campo central a gente acha a contribuição que o método variacional a gente trabalha muito com valores médios para quem ainda não fez quanticador e não tenha visto isso especificamente tem uma explicação lá no método suplementar mas basicamente é uma forma matemática de você aproximar através de um funcional e minimizar um parâmetro dele para chegar a se aproximar por cima do valor ideal é um método de aproximação basicamente então eu tenho um valor médio eu trabalho com o valor médio do meu operador de energia cinética que é um operador de um corpo então se eu somar para todos onde lambda aqui é a configuração dos meus quânticos lambda e mi é um conjunto dos meus quânticos então para todos os conjuntos dos meus quânticos eu somo as contribuições do valor médio do âmetro da parte cinética e da energia potencial tem a parte que atua em dois corpos que tem um termo direto que atua em dois elétrons simultaneamente mas sem trocar eles de lugar e ah, bom é porque acabou que eu acabei de perceber que eu estou mandando mensagem na verdade no chat apenas para os os outros então o livro o nome do livro que eu mencionei anteriormente gente do Kramer é esse aqui agora todo mundo recebeu e o Matheus agradeço ter colocado já o meu e-mail para todo mundo que quiser entrar em contato depois tem um termo do meu energia potencial que é direto atua sobre dois elétrons ao mesmo tempo mas mantém eles em seus estados e tem um termo que a gente chama de um termo de troca ou exchange que atua sobre os dois elétrons troca um elétron com o outro de orbital como os elétrons são indistinguíveis não muda a energia porque um elétron foi de um estado para o outro o outro foi de outro então trocar dois elétrons se eu estou trocando o tempo todo no meu átomo nos orbitais e eu não percebo a única coisa fundamental interessante aqui que ele pode trocar os dois por orbital é que este termo ele só troca elétrons nos mesmos spin como o spin é uma propriedade intrínseca do elétron ele não troca de spin para cima um para cima com um para baixo então tem um termo que tem natureza puramente quântica porque eu vou colocar pela plataforma do CBPF que aí acho que é mais fácil para todo mundo de acessar para entrar lá em cada aula eu tenho lá um item que eu ponho lá que é o material da aula não sei o que tem todos a aula do dia e todos os materiais suplementares que eu coloquei aí beleza então aí tem um monte de contas não vou entrar aqui em detalhes definem os operadores novos mas é basicamente trabalhar com o método variacional em cima do nosso Hamiltoniano daquele que eu descrevi antes e procurando essa descrição de spin orbitais que eu descrevi na aula de hoje também então vou passar rápido isso aqui tudo basicamente minimizar esse funcional até chegar na equação de Hartriff-Fock o que é importante daqui o importante daqui que nós temos o operador direto operador de troca que eu já mencionei antes que era mais ou menos aqui está na mutação de Schroeder inclusive fica mais fácil cada spin orbital com o operador que atua sobre dois elétrons simultaneamente ou que troca dois elétrons o potencial atrativo do núcleo e eu chamo isso aqui tudo o termo aqui que está em preto vermelho e azul de um potencial efetivo e minha equação de Hartriff-Fock ela tem uma cara muito parecida com a equação de Schroeder normal usual qual o problema que é fundamental e esses lá esse monte de contas aqui na verdade é muito mais para ilustrar uma coisa especial muito mais que faz que vocês acompanhem essas contas que eu sei que não dá dessa forma aqui que este potencial efetivo desta equação de Hartriff-Fock que é fundamental para a gente escrever os átomos de muitos elétrons que é complicada e a base para várias teorias como o DFT o Density Functional Theory de matéria condensada que o pessoal usa direto é que este potencial aqui esse potencial efetivo ele depende dos próprios do próprio espinho orbital então isso é uma dificuldade qual a vantagem do espinho orbital nesse caso é que o espinho orbital está limitado com as consideradas correlações o espinho orbital é a realidade não tem como fugir dele tem uma vantagem de usar ele tem que usar ele aquela metodologia antes que eu falei com os espinhos orbitais como eram só dois elétrons a gente conseguia encontrar os estados porque com dois elétrons é mais fácil fazer as contas quando aumenta o número de elétrons eu continuo usando os espinhos orbitais da mesma forma continuo usando os determinantes de leite da mesma forma continuo usando tudo que eu usava antes só que eu preciso de uma nova metodologia para conseguir aproximar as contas basicamente é isso ver as interações contêm mini elétrons então é uma forma de tentar resolver as contas basicamente a equação de Hartford de conceito físico novo não tem nada comparado com o que a gente antes então o problema aqui que eu estava querendo mencionar é que como potencial efetivo depende dos meus espinhos orbitais e a equação de leite obviamente é aplicada nos espinhos orbitais as coisas não são independentes e eu não consigo determinar um sem determinar o outro mas eu não sei nenhum dos dois então a gente chama de método autoconsistente porque o que a gente tenta fazer aqui na verdade é de alguma forma eu tento eu chuto um valor do potencial por argumentos de blindagem alguma coisa meio empírica eu chuto de fato é um chute um valor uma forma para o potencial aí jogo esse potencial chutado aqui e calculo os espinhos orbitais todos aí pego os espinhos orbitais e calculo qual seria o potencial efetivo para aqueles espinhos orbitais a não ser que eu seja pessoa mais sortuda do universo vai dar diferente do potencial que eu chutei aí eu pego esse novo potencial calculado jogo na equação Schrodinger calculo os novos espinhos orbitais pego os novos espinhos orbitais jogo de novo calculo novamente os potenciais e fico fazendo essas interações diversas vezes diversas vezes diversas vezes até chegar o momento que o potencial que eu pluguei é o mesmo que eu calculo os espinhos orbitais que eu obtive aí eu cheguei na autoconsistência Epsilon Lambda o Epsilon Lambda é seus multiplicadores Lagrange tem a ver com as energias o alto valor de energia não é exatamente alto valor de energia mas tem a ver com isso tá mas é uma constante é equivalente ao alto valor desta equação de Schrodinger modificada aqui tá mas de novo o importante só pra avisar professor temos mais aí um minutinho beleza daqui a pouco a sala vai fechar sim sim pode fazer tranquilo vou encerrar aqui obrigado Matheus então só pra concluir aqui prometo que a próxima aula é muito menos conta na verdade isso aqui na verdade é só pra ilustrar a dificuldade do modelo que é essa questão da autoconsistência e é por isso que você ter integração numérica e computadores de exposição facilita muito a vida só pra fechar com algumas propriedades aqui desse potencial é que ele é esfericamente simétrico quando a gente tem subcamadas fechadas então o desvio do campo central é zero na verdade quando a gente tem subcamada fechada a aproximação do campo central é exata então pra gases nobres por exemplo a aproximação do campo central ela é de fato exata aquela média que a gente desconta no termo de repulsão a gente soma todas as médias e dá o termo de repulsão completa então a perturbação é zero quando a gente tem subcamada fechada quando ela é incompleta geralmente é uma subcamada que é incompleta então todas as outras estão fechadinhas não tem desvio do campo central nas outras todas mas naquela última é que tem um pequeno desvio então daí vem a ideia que a simetria esférica o desvio da simetria esférica geralmente é pequena respondendo aquelas perguntas lá do início na verdade eu tenho aqui de novo os orbitais eletrônicos puros que eu tinha ilustrado na última aula novamente só pra terminar solução das equações de Rattner e Fock vem da autoconsistência faz interação pra chegar na autoconsistência são resolvidas numericamente são acopladas lembra que também pra cada espinha orbital tem uma equação daquelas e aí por isso tem ajustes analíticos tem tabelas de equações empíricas chutadas calculadas pra tentar ajudar baseadas em coeficientes não sei o quê então tem toda uma coisa que são toda uma base já construídas ao longo do tempo pra resolver numericamente aquelas equações e aí como já deu seis horas agora tinha ainda mais um finalzinho assim que eu vou me deixar pra amanhã pra encerrar essa parte que é puramente qualitativo eu vou falar inclusive da tabela periódica mesmo aqui rapidamente mas é mas eu vou fazer isso no início da aula de amanhã pra não porque isso aqui é legal da gente conversar discutir e não fazer tão corrido como eu fiz os últimos dez slides então eu vou parar por aqui e agradeço demais as perguntas todas eu acho que a gente passou muito tempo discutindo o que é melhor do que eu ficar falando sozinho na verdade explicar as contas do modelo rápido que é muito menos importante do que eu acho das discussões que a gente teve aqui e na aula de amanhã então eu apresento essa parte qualitativa junto com a parte de moléculas que eu acho que vai ser bem assim chamativo tem coisas bem legais a gente discutir mesmo tá bom então é isso pessoal grande abraço até amanhã todo mundo agradecendo obrigado a todos boa noite a todos ok professor obrigado glória prometo que amanhã eu não vou chegar nem nas seis horas vou parar não tem problema não tem problema eu vou encerrar aqui então antes que o zoom feche feche na nossa cara assim exatamente antes que ele feche aqui a gente fala boa noite e até amanhã tá bom tchau tchau gente tchau até amanhã tchau 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 Obrigado.